A gente falou que quem não come na sala está despedido, porque tem gente demais. Você vê o nível de... isso explícito, não é assim. A Mital está explorando uma cirurgia que foi produzida na década de 70 no Brasil e financiada basicamente com dinheiro público, de alta produtividade, e é o maior produtor de ácido do mundo e está queimando aquela cirurgia, não está renovando, não está investindo, não está queimando aquele ativo que um dia abandona. Então, essa dependência de grandes projetos que se formou na ditadura, que era a participação na Vale, a participação na grande cirurgia, que tem que apartar de 6 milhões e meio toneladas, está produzindo 3, porque não tem mercado. O mercado faltou, ele era, foi feito mercado internacional, está produzindo mercado nacional, basicamente utilizando uma indústria da Vega, que é de Santa Catarina, para laminar, não tem uma... E prefere comprar, porque como ela é dona do mercado internacional de casa, ela compra nas empresas que lhe interessa, redistribui de jeito que lhe interessa. E dois, e um projeto extremamente violento, que ative o Fodoaí, que é a produção de oposição de celulose, a Aracruz quase quebrou, foi comprado pelo Votorantim, e... Mas o preço do celulose está bom. Nós estamos num momento muito ruim agora, os preços do café estão um horror, está quebrando, estávamos quebrando, a dependência do instituição da pequena propriedade é do café. Então, nós estamos atuando um momento de transição, que já tinha sido antecipado por nós, desde as últimas eleições, que o PT tem discutido que não dá mais para manter uma economia baseada em produtos voltados a commodities. E que esses commodities, principalmente a partir da crise de 2003, 2008, iam botar em cheque. E que tinham priorizado duas coisas. Primeiro, transformar o artificial em uma grande plataforma logística, que era o projeto de fazer um grande porto de profundidade para contêineres, aproveitando a nova expansão do Canal Panamá, que está mudando o perfil dos navios no mundo. Hoje, praticamente, o Brasil não tem nenhum porto que entre em um navio, onde tem uma reportagem na época que mostra um navio hoje de contêineres, tem 18 mil contêineres, não entra mais em porto nenhum brasileiro. Com 18 metros de profundidade, 450 de comprimento, não sei de pouco. E essa é uma das questões, inclusive, desafiadoras para o governo. Como é onde vão ser os portos, os portos de contêineres no Brasil, para manter uma taxa de comércio exterior compatível com os contêineres. Vitória não tem. Isso há oito anos, nós já estamos propondo uma criação de um porto de águas profundas no Espírito Santo, que pudesse atender toda a região sudeste, dentro das condições boas, que nós temos ainda de logística. Então, o governo atrasou os projetos de portuário, agora que retomam algumas coisas mais na área de dragagem e aprofundamento, o único maior porto em contêineres no Brasil é o porto privado, que é o de Açú. E agora a lei dos portos, ano passado, a nova revisão da lei dos portos, nesse ano, para que ajude. Então, nós vimos uma perda brutal na logística. A privatização da Vale privatizou a estrada de ferro, embora, por lei, não devia ser privatizada. A estrada de ferro tinha que ter direito de passagem, a Vale impede a passagem, por vários artifícios, inclusive, pedindo que parte da serial de Minas e do Goiás saia para Vitória. Eles são um problema sério, inclusive, porque é uma vitória estreita. Então, nós estamos num momento exatamente onde nós já tínhamos alertado. Então, nós estamos tranquilos. Que é preciso que a economia se diversifique, não fique presa da economia baseada nos commodities e possa atuar nas duas frentes. Uma transformada em uma grande área de logística, uma base logística, que é apoiada, inclusive, na riqueza que é gerada pelo petróleo, tanto para atender as novas plataformas de petróleo, como para atender essa produção, essa demanda de aumento do mercado no comércio exterior, principalmente com Minas. E aí volta a grande questão fundamental do Estado. O Estado tem que se abrir para fora. É um Estado que não conversa. É um Estado que não conversa nem com Minas, nem com o Estado. Embora, não sei se você sabe, em 1908, Minas e Estado de Fissão fizeram um convênio. Minas ajudou a financiar a construção do primeiro posto de Vitória. Porque Minas já entendia, em 1908, que já havia um contrato em Minas, que financiou parte da execução do posto, entendendo que era uma saída mais adequada, em vez de usar o Rio de Janeiro, com a saída para a produção agrícola. Então, nós estamos exatamente vivendo esse momento de situação. Os dados sociais são ótimos, evidente, o IDHM, eu acho que os índices do IDHM mostram em todo lugar do Brasil as mudanças, em todos os municípios, evidente, os municípios mais sobrem, até com índices melhores que os índices sociais, e estão passando, do ponto de vista do território, uma grande mudança. O sul do Espírito Santo era o mais rico. Era a produção agrícola, a produção de marro e granito, mais ligada à cidade do Rio, e era articulado com a cidade de terra, uma cidade de terra antiga, mas que articulava com o sul. E o norte era o mais pobre, uma população mais recente, muito mais pobre, a região do noroeste é uma região de IDF hídrico, que passa por a Suaí, aquela região do Teflatone, a região muito pobre, e que passa, ao contrário, para um processo de crescimento, tanto por causa do petróleo e do litoral, e se aproveitando o eixo da implantação do gasoduto, sem dúvida, o Gazene é um grande projeto brasileiro, que interliga o sistema de gás brasileiro, da área do Rio de Janeiro à Bahia, em todo o eixo do BR-101 Norte, é que está se criando uma área de movimento nova, tanto articulada para o sul da Bahia, como começando a instalar uma nova indústria voltada para o mercado do nordeste. Começa com setores que vão entender que o mercado do nordeste começa a crescer, e nesse eixo é que vão se instalar as novas indústrias voltadas para o nordeste, tanto para atender o consumo popular, como para atender, por exemplo, a indústria de motores, indústria de carrocerias, de carros, estão se instalando nesse momento. a indústria moveleira, tem uma tradição moveleira muito grande, então o deslocamento para o norte do estado, a pobreza está voltando para o sul, e a riqueza indo para o norte, o crescimento econômico, principalmente no litoral. E aí um aproveitamento, e uma contradição, porque a riqueza do sul é uma região mais progressista, do ponto de vista político, e o norte que torna o conservador do ponto de vista político e está exatamente sentado em uma área de crescimento. Então, para encerrar do ponto de vista político, inclusive eu tive de mudar a minha coisa, o PT hoje, o prefeito, o governador é do PSB, o PT tem a vice-governadoria, e com a entrada do Eduardo Campos, a princípio nós íamos apoiar a reeleição do governador Renato Casagrande, com a entrada na eleição do Eduardo Campos, possivelmente o PT não vai apoiar mais o Renato, o Renato diz que vai ficar neutro, mas neutro não existe em eleição para o presidente da República, e a perspectiva de nós fazermos um acordo com o PMDB e eventualmente apoiar a candidatura do ex-governador Paula Tung como candidato a prefeito, a governador, sul, a princípio. Então eu tive de mudar o texto um pouco, que os oito anos, dez anos aí, para tirar um pouco das críticas do Paula Tung, para depois a gente poder fazer as alianças sem muitos problemas. Mas é uma contingência política, não tem jeito. Nós estamos com o PMDB, ou a alternativa é ir sozinho, que é muito difícil, porque embora a gente tenha ficado oito anos no governo do município de Vitória, e tenha feito um grande trabalho, realmente disputar o governo do estado hoje é muito difícil, quanto o governador, que nós apoiamos durante anos, o Renato Casagrete. Mas, então, estou completando esses dados, são muito bons, porque o Sando tem um banco de dados excelente, na verdade é uma coisa para dar para os outros. Então, a síntese dos indicadores sociais, tem um instituto de planejamento, que é muito ruim como planejamento, mas é excelente como montador de dados. Ele tem excelente estatística, a garotada hoje é muito boa de computador, tem um belíssimo atualizado para 2012, que tem coisa que eu vou até nem ter, que eu só copiar, porque está tudo mastigado. Comparando, inclusive, o Espírito Santo e o Sudeste do Brasil. É uma forma de apresentação muito interessante, que todos os gráficos têm o Espírito Santo e o Sudeste do Brasil. Com isso, você vai acompanhando como os índices sociais, evidentemente, o Espírito Santo melhorou muito mais que o Brasil, e muito mais que o Sudeste, e vendo a nossa grande chaga, que é a violência, eu não posso deixar de encerrar sem falar, o Espírito Santo tem um dos maiores índices de violência do Brasil, é estranhíssimo, comparando com o Piauí, por exemplo, nós temos o maior índice de violência contra a mulher do Brasil, e dez vezes mais que o Piauí, que tem uma renda per capita dez vezes menor que o Espírito Santo. É uma contradição para entender como a violência acontece no Brasil. Necessariamente não é simplesmente por renda, mas tem algumas origens culturais que precisam ser investigadas. Tem violência no Estado do Estado do Estado que não é causada por renda. E o caso contra a mulher é um caso assim que nos envergonha, é o maior índice da sociedade no Brasil. Três vezes maior que o Estado do São Paulo, e quatro ou cinco vezes maior que o Brasil. E aí você vê que não é simples, a renda só não explica a questão da violência, e tem que ser entendida de outras maneiras, principalmente contra as minorias, minorias não, contra as mulheres, que são a maioria das, mas contra as homossexuais, que pode ser de origem de imigração, da origem de formação cultural, mas também da forma que o Estado se comportou no seu último sábado. Isso é um estudo que a gente está valendo a parte, porque nós já temos uma coisa importante no debate eleitoral do André. Bom dia a todos. Eu sou Aristides Monteiro, coordenador do trabalho para Pernambuco, juntamente com o professor Virgulino. Nas outras reuniões, só eu tinha aparecido, e eu pedi muito que o professor Virgulino, que é uma pessoa com quem eu trabalho já há bastante, uns 15 ou 20 anos, a gente já tinha feito uma reflexão, escrito um livro há 10 anos atrás sobre Pernambuco, tínhamos naquele momento feito uma análise dos anos 90, quando o Márcio Postman me convidou para participar deste trabalho para a fundação, eu imediatamente o chamei, parceiro de sempre, Virgulino, para a gente refletir de novo. Então, a gente vai fazer uma dobradinha aqui, eu quero falar pouquíssima coisa, eu queria que ele falasse, sobre alguns indicadores importantes da economia em Pernambuco no período recente, mas eu queria dizer de algumas características muito emblemáticas que nós podemos apurar nesse momento recente. Uma delas é com relação à questão social em Pernambuco, no sentido mais específico. Quando saíram os dados do IDH recentemente, e aí Pernambuco, assim como todos os estados do Brasil, melhoram sua posição absoluta de indicadores de desenvolvimento humano. todo mundo está melhor agora, o Brasil está melhor. Mas Pernambuco, e sim, inexplicavelmente, em termos relativos, nós temos três estatísticas de IDH, três contagens. Tem o primeiro momento, que é o dado de 1991, em que Pernambuco Pernambuco era o 14º estado no ranking do IDH do Brasil. Em geral, os estados do Nordeste se situam na parte traseira do IDH, de baixo. Pernambuco era o 14º. Em 2000, quando sai a nova estatística do IDH, Pernambuco, melhorando em termos absolutos, vai para 15º. Perde uma posição e não é mais o primeiro IDH do Nordeste. Naquele momento, o Sergipe teria passado. Bom, chegamos em 2010, os últimos resultados. Pernambuco continua melhorando, sua situação absoluta. Mas a situação relativa pula para 19º. Então, nós temos o Rio Grande do Norte, nós temos o Ceará. e, para nós, causa alguma espécie, porque esses são estados, no caso, o Rio Grande do Norte e o Ceará, que a sua configuração climática, territorial, é basicamente sertão. Você tem uma pequena faixa litorânea, mas mesmo o litoral do Ceará é sertão. Você não tem condições mais favoráveis do que Pernambuco tem. Por exemplo, que tem uma faixa litorânea de Zona da Mata, onde a colonização se deu e a ocupação é forte e tem uma zona intermediária como o Agreste. E, mesmo assim, os índices de desenvolvimento humano não estão sendo expressivos. E, tradicionalmente, um Estado que, historicamente, já tinha um estoque de infraestrutura econômica e social mais avançada no Nordeste. Então, para nós, é uma incógnita. isso tem muito a ver com a educação, está certo? Dentro do... Quando se abre o IDH, a fração relativa à educação é aquela em que Pernambuco não está podendo... não está expressando avanços mais substantivos. Tem toda uma parafernália de dados que a gente mostra aqui. Eu não vou falar, é muito pouco tempo, mas este é um dado expressivo. Nós temos uma condição social em Pernambuco que merece cuidados e compreensão. De outro lado, quando nós olhamos as finanças estaduais, nós fizemos um trabalho cuidadoso de análise das finanças, todos os gastos, por exemplo, na política social, em educação, em saúde, eles se ampliam. O governo do Estado, de fato, principalmente depois de 2007, 2008, ele se amplia em face de uma conjuntura econômica nacional muito favorável também. Mas há ampliação. O fato, entretanto, é que tudo isso parece não ter se convertido ainda em benefícios do IDH. Qual é a natureza da política de educação ou de saúde que o governo do Estado realizou, ela não mudou substancialmente. A gente tem algumas, apenas hipóteses para investigação, posterior, até mesmo para deixar a reflexão, já conversamos com o deputado Pedro Eugênio, que é pernambucano e, eventualmente, outras pessoas podem ir mais a fundo nesse trabalho, que é o investimento na área social em Pernambuco, no momento recente, talvez seja muito em infraestrutura física, prédios, etc., computadores, mas as tecnologias, por exemplo, educativas, educacionais, o modo de fazer, isso não está posto, isso não está fazendo diferença, está certo? Então, é algo para se encaminhar. Um outro elemento importante é que o Estado de Pernambuco tem sido muito beneficiado pelo panorama nacional de expansão da economia brasileira, dos anos 90, particularmente o governo Lula, e politicamente, quer dizer, ter um delta aí politicamente e o governo foi beneficiado por escolhas que o governo Lula fez em investimentos do PAC e outros. Nós não conseguimos capturar esses investimentos um a um do PAC e nem era o... Mas eu queria dizer o seguinte, eu consegui uma série de 2000 a 2012 dos recursos do FNE, do Fundo Constitucional do Nordeste, para Pernambuco, são os recursos do BNB e também os recursos do BNDES, que incluem aí, no caso do BNDES, são empresas privadas, mas PAC também. Então, esse conjunto de investimentos em Pernambuco tem sido muito expressivo. de 2000 a 2012, esses valores são valores reais acumulados, eles somaram essas duas fontes 38,6 bilhões de reais. De outro lado, quando eu comparo com a despesa de investimento do governo estadual, de recursos do governo estadual, apenas eu quis ver que as magnitudes, o governo, ao longo do mesmo período, somou 13 bilhões. Então, por essas três fontes, nós teríamos algo como 52 bilhões de reais de recursos para o investimento em Pernambuco. Tem naturezas distintas, um é gasto e o outro é financiamento para empresas. Entretanto, o governo federal aportou e apoiou algo como 75% desse conjunto dos recursos. Então, é muito expressivo e isso explica parte desse boom, dessa coisa boa que está acontecendo em Pernambuco. Então, o esforço do governo federal para tal. Então, eu acho que essas são grandes características que estão acontecendo e eu não quero me alongar. Eu vou pedir, então, que o professor Virgulino fale um pouco sobre a natureza e algumas dinâmicas do território que estão acontecendo no momento recente. Acho que isso seria importante e passo imediatamente para ele. O controle aqui está, termina e 10.000. Meus amigos, amigas, bom dia. Eu vou mostrar aqui, através desse mapa, o que é que está acontecendo no território do nosso estado, Pernambuco. Hein? Eu não tenho. Então, observem, Pernambuco tem uma característica geográfica muito especial. Tem uma zona da mata, que são essas duas aqui, a região metropolitana, que está dentro da mata, aqui os três agrestes, região agrestina e o sertão. Certo? O passado, nós já conhecemos, todos nós já estudamos que aqui foi a pecuária e o algodão e aqui foi a cana de açúcar. Então, quando você olha a história econômica do estado nos últimos 100 anos, você observa duas revoluções industriais. A primeira, no final do século 19, início do 20, onde dois governadores, Barbosa Lima e o outro governador, que tem o nome de uma rua lá, que deu um branco agora, capital e empréstimo no exterior e entregaram para as elites açucareiras. Para vocês terem uma ideia, em quatro anos, um governador implantou 41 usinas de açúcar. se você traz a preços de hoje, isso dá 8 bilhões de reais de investimento a preço de 200 milhões, 250 milhões cada usina. Então, você teve a primeira revolução industrial, sustenta a economia de Pernambuco, o algodão, assim, e aí este arranjo do açúcar, arranjo produtivo, o APL do açúcar em Pernambuco, ele provoca um processo de integração com o sertão. Por quê? Porque o açúcar era exportado em sacaria, em saco, e Pernambuco produziu o algodão. Cria-se uma indústria têxtil, fortíssima na cidade do Recife, centralizada no Recife. Essa indústria têxtil produz a sacaria para o setor açucareiro e desenvolve-se nesta região metropolitana uma indústria metal, mecânica de alto nível para apoiar a atividade de manutenção das usinas. Este é um lado. O outro lado é a construção das ferrovias, que oxigena a economia de Pernambuco no período. Semelhante ao que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora? Você tem uma revolução aqui em Swap, o epicentro agora é Swap, com investimentos da Petrobras, investimentos privados do setor de náutica, de produção de navios, que está, voltou a oxigenar a indústria metal-mecânica que estava em declínio, porque as usinas foram fechando, diminuiu a escala, a demanda derivada por serviços de manutenção e agora volta o setor metal-mecânico a crescer na economia de Pernambuco. E aí você tem esse fenômeno de Swap. E vai ter um segundo fenômeno aqui na região metropolitana que agora já é fora da região, mais próximo que é em Goiânia com a construção da Fiat. Então, você tem as duas áreas, a região metropolitana e a Mata Norte disparando com problemas sérios ainda de infraestrutura, principalmente na questão da mobilidade, que o governo federal em boa hora assumiu, porque o governo estadual não tem dinheiro para alavancar esses projetos de infraestrutura aqui da Fiat que seria o novo arco metropolitano, que o atual já está obsoleto. Então, estão criando, vão desenvolver um novo arco metropolitano cujo investimento por baixo é no entorno de 2 bilhões de reais, que vai promover, vai sair de Goiânia e você tem a BR-101 aqui, que foi duplicada agora no governo do presidente Lula, foi o presidente Lula que promoveu a duplicação da BR-101 e nós temos a ferrovia transnordestina que vai gerar, vai ser, na minha modesta opinião, é o investimento mais importante para a economia de Pernambuco, porque vai ser o único estado do Nordeste que vai ter uma logística perfeita, uma ferrovia que sai daqui e passa por Araripina e corta, secciona o estado de leste a oeste, meio a meio, norte e sul. Então, nós vamos ter uma logística que vai oxigenar os setores econômicos que funcionam aqui. Primeiro, gesso, então, o grande problema do gesso em Pernambuco, a grande mina que existe aqui, Araripina, Exu, nessa região todinha aqui, vai ser possível exportar posterior a preços competitivos. Segundo, você tem aqui um polo avícola que é singular. Pernambuco não produz um pé de milho e um pé de soja e tem um polo avícola fortíssimo. Este polo avícola vai ser oxigenado pela produção o excedente de soja e milho de urussuí no Piauí que vai sair pela trano arestina. Terceiro, você tem aqui a região do São Francisco, Petrolina, que vai ser possível exportar os nossos produtos in natura através de container usando a ferrovia. E você tem toda essa região aqui do Agreste que vai receber os estímulos dessa ferrovia, o caso de Caruaru, e você tem um polo industrial aqui que está se espraiando no sentido da BR-232 que também corta Pernambuco de leste a oeste. Então, você tem uma revolução aqui produtiva fortíssima nessa região aqui, certo? Que está se capilarizando para o resto do Estado, mas que depende de um fator fundamental que é a água. Então, existe um déficit hídrico aqui nessa região do Agreste elevadíssimo que vai ser solucionado ou quase que totalmente equacionado com a transposição das águas do Rio São Francisco. A transposição corre um canal nesse sentido e outro canal nesse sentido. Este canal que passa aqui por Ibimirim, aqui nessa área do sertão, vai sair um ramal para o Agreste que vai abastecer toda essa região do Agreste aqui e eliminando esse constrangimento que existe hoje. Então, nós, no nosso trabalho, antevemos uma grande transformação, uma grande melhoria do padrão econômico, padrão de bem-estar aqui, da produtividade, da força de trabalho nessa região do Agreste em parte do sertão. Existem projetos engavetados e um dos projetos mais importantes é o projeto do canal do sertão aqui, que há uns 15 anos esse projeto está pronto, são 170 mil hectares possibilidade de irrigar, são terras de excelente qualidade aqui, mas que não tem água. Agora, a minha percepção é que os capitalistas estão esperando a chegada da ferrovia. Por quê? Porque são investimentos da Mitsubishi, investimento da Petrobras, de grandes corporações internacionais, para produzir cana, produzir açúcar e álcool aqui, e também fruticultura. esse projeto está em stand-by, claro, que os capitalistas estão esperando, na minha modesta opinião, a conclusão da ferrovia. Concluída a ferrovia, você pode produzir lá no extremo do Estado e trazer aqui via Suape, a ferrovia chega a Suape e corta essa região aqui, chega até Suape na região metropolitana. Então, você tem grandes transformações na área produtiva. Agora, tem problemas sociais sérios, certo? Problemas aqui em Goiânia, eu tenho, eu sou paraense e lá nós temos uma série de adjetivos, Goiânia é um frejo, é um grande favelão, certo? Não tem esgotamento sanitário, você quer tirar uma xeroxia uma dificuldade, certo? Tem problemas de mobilidade, certo? Que a Fiat vai enfrentando isso, mas o governo federal, com o recurso do governo federal, vai ser possível minimizar esse problema. E você tem aqui Suape e Pojuca. Pojuca é um problema sério, certo? Problema de base social, muito frágil, por conta que é uma região canavieira, que está se transformando em uma região industrializada. Então, antevemos grandes transformações para o Estado. Agora, o mais interessante, tudo com recursos do governo federal. As grandes obras estruturadoras estão sendo realizadas com recursos do governo federal, que o Estado, as finanças estaduais, não têm recursos suficientes para alavancar esses projetos de 5, 10 bilhões de reais. Obrigado. Bom dia a todos, especialmente aos colegas de projeto. Eu queria parabenizar a Fundação pela realização desse projeto, agradecer aos companheiros Jonas e Gabriele pela minha indicação, especialmente a Gabriele, que eu tinha uma tarefa a realizar esse fim de semana e ele, compreendendo a importância, ele me substituiu. Eu vou seguir mais ou menos o roteiro proposto pela Fundação. O nome, Ranieri, eu sou o coordenador do projeto na Bahia. Eu vou seguir mais ou menos o roteiro proposto pela Fundação. Desse roteiro, nós não conseguimos contemplar o capítulo final da política local. Acredito que pela emulação do PED e da definição do candidato à sucessão do Wagner e também pelo acúmulo de tarefas que as pessoas que poderiam realizar essa atividade vêm desenvolvendo no último período. Bom, em relação ao roteiro, os aspectos demográficos saltam aos olhos preocupações que nós teremos no futuro. a Bahia tem uma população em torno de 14 milhões de pessoas, destas 4 milhões no meio rural, população essa que vem reduzindo a taxa de 1% ao ano nos últimos 10 anos. Uma taxa de urbanização elevada em torno de 72%, projetada para 2030, isso chega próximo de 80%. Acredito que isso é fruto do desenvolvimento de grandes cidades no último período. As cidades têm apresentado um dinamismo enorme e as pessoas do meio rural, mesmo mantendo propriedades rurais, buscam esses centros que estão se desenvolvendo como forma de permanência maior. Um índice de envelhecimento que preocupa bastante, sai de 18% para 28% na última década. Isso reflete numa taxa de dependência que, embora caia, ela é fortemente afetada pelo avanço, pela redução da população mais jovem e um avanço da população mais idosa e a população mais jovem, a redução da população mais jovem suplanta o aumento da população mais idosa e isso leva a esse indicador. Isso tudo reunido tem levado a uma preocupação constante do planejamento na Bahia. Primeiro, porque a taxa de natalidade reduz, a taxa de natalidade reduz, a taxa de mortalidade reduz e as cidades estão cada vez mais cheias, o mercado de trabalho cada vez mais cheio de gente mais idosa e, obviamente, que as consequências disso todos sabemos. Parte da população que Minas está ganhando me parece que é da Bahia, a Bahia está com saldo migratório negativo, em torno de 237 mil pessoas, parte disso se dirigindo, tendo como destino São Paulo e Minas. De lá também está vindo boa parte das pessoas de São Paulo e de Minas, que hoje entram na Bahia. a curiosidade maior dos aspectos demográficos vem da religião. Já esperávamos a redução na Igreja Católica, aumento nos evangélicos, mas no povo de Umbanda e Candomblé, que nos últimos 10 anos sai de 13 mil para 46 mil. quem conhece os terreiros da Bahia sabe que esse número deve ser feito da autodeclaração em termos da religião. É um número extremamente curioso. A economia da Bahia nos últimos 50 anos passou por uma grande revolução. Há uma inversão completa, o setor primário que representava ali em 60, algo em torno de 8%, de 40%, agora representa em torno de 8%, perdendo para a indústria que representa em torno de 32% e serviços em torno de 60%. Isso fruto dos novos segmentos industriais que passaram a aportar na Bahia, automobilístico, calçadista, papel celulose, etc. A Bahia é um estado interessante. Se você olhar para o meio você não vê nada. Se você olhar para a ponta você vê as ilhas de riqueza. Em cima olha o polo de Juazeiro, o polo da fruticultura, embaixo o extremo sul e sul, turismo e celulose. Você olha para o lado e vê os grãos ali no oeste e do lado de cá, litoral e região metropolitana, você vê ali turismo e polo industrial. E você vê também nessa parte cidades ganhando uma importância muito grande. Alagoinhas, Feira, Catu, Pojuca, etc. E embaixo cidades como Porto Seguro, Eunápolis, Mucuri, cidades que têm apresentado um dinamismo muito forte. Também Ilhé, Ositabuna, Jiquié, se consolidando como um grande polo de serviço, de modo que as cidades médias têm crescido fortemente na Bahia. E isso tem trazido, por um lado, uma coisa boa para o governo, mas grandes preocupações em relação ao planejamento para a frente. Só em relação à composição do PIB, a parte ali da região metropolitana representa em torno de 55% do PIB do Estado. Então, é algo extremamente significativo, por mais que o governo tenha feito no sentido de buscar descentralizar os investimentos, ainda há uma consolidação muito forte desse segmento, do segmento industrial ali na região metropolitana de Salvador. Quando você olha para o miolo, se por um lado as extremidades estão, as ilhas de prosperidade, quando você olha para o miolo, o que é que você enxerga? Você enxerga o semiárido, uma porção territorial muito grande, cabem dois cearáis ali dentro, dois terços do território do Estado, onde habitam em torno de 43% da população baiana, castigada pela seca, com pequenas ilhas de modernidade, de desenvolvimento, alguma coisa de turismo na Chapada Diamantina, a questão da mineração, minério de ferro, urânio, e é uma região que de fato preocupa e nesse último ano preocupou muito mais, o governo fez muito para melhorar a convivência com a seca, fazendo investimentos emergenciais, investimentos mais estruturantes, o governo federal ajudou bastante nisso, mas o Estado na minha perspectiva está muito longe ainda de tentar mudar esse perfil de extremidades desenvolvidas e o miolo ali com grandes problemas. Em termos de finanças, um olhar de dez anos para trás até hoje, é interessante que o Estado sai de uma situação pré-falimentar para uma situação relativamente confortável, sem abdicar aqui dos problemas contemporâneos de todo o Estado brasileiro, como o Minas se referiu. Em 2002, a relação da dívida consolidada líquida com a receita corrente líquida, a dívida consolidada líquida era o dobro da receita corrente líquida. Dez anos depois, isso se investe. A receita corrente líquida é o dobro da dívida consolidada líquida. Agora, o mais interessante na área de finanças é, uma constatação ontem aqui apareceu isso nos debates, é que a proporção ICMS-PIB tem reduzido e o Estado tem apresentado crescimento econômico. o que indica que o crescimento fruto das atividades produtivas não tem refletido na arrecadação de ICMS. É óbvio que isso é efeito das isenções que o Estado tem propiciado para as empresas e isso precisa ser revisto e melhor discutido. O mercado de trabalho, vou passar rápido por ele, desemprego em queda, informalidade em queda, em 2006 era em torno de 70% e em 2011 chega a 60%. Aumento contínuo na renda, os estratos mais baixos tendo aumentos maiores do que os estratos mais altos. A situação social também, o governo aumenta fortemente os investimentos nessa área. O IDH melhora continuamente nos três períodos medidos, o mapa é uma beleza, sai de tintas fortes para tintas claríssimas, mas é óbvio que quando você particulariza você enxerga os problemas. O GIN sai de 0,586 em 2003 para 0,554 em 2011, corroborando com a ideia de redução da desigualdade. Há uma forte redução da extrema pobreza e da pobreza, mas o contingente de extremamente pobres e pobres ainda é extremamente alto, de pobres em torno de 1,3 milhões de pessoas e o de extremamente pobres em torno de 1,9. Portanto, se muito foi feito, ainda precisa se fazer muito, a pobreza na Bahia é algo muito, vem de um processo histórico e ainda há, apesar da redução, um grande contingente que precisa ser olhado. Na educação, os indicadores de modo geral, todos esses indicadores que estou falando no relatório, nós fizemos Brasil, Nordeste e Bahia, para efeito de comparação. Dá para perceber que há melhoras significativas no Nordeste e no Brasil também. Na educação, a queda do analfabetismo é extraordinária, em 2000, em torno de 22%, em 2010, apenas 15%, é um contingente alto, o governo tem um programa de alfabetização de jovens e adultos, que no último período e alfabetizou em torno de um milhão de pessoas. O top é um verdadeiro sucesso lá pelo interior do Estado. Redução da distorção idade séria em todos os níveis, cai, aumento do número de matrículas, ampliação da matrícula na educação profissional, ampliação do número de universidades, e isso, a universidade chega na região do interior e pouco tempo depois modifica completamente a dinâmica daquela região. A universidade, os exemplos de universidades que foram criadas recentemente, os professores, algo interessante, parecem muito mais ligados à ideia de discutir o desenvolvimento do que de construir a própria universidade, uma coisa muito interessante isso, talvez por cobrança da própria comunidade local. Na saúde, de igual modo também, a melhora é significativa, aumento da proporção de médicos por 100 mil habitantes, queda na taxa de natalidade, queda na taxa de mortalidade, na assistência social. Aí, uma coisa interessante, o Bolsa Família, aliado aos benefícios de prestação continuada, a aposentadoria injeta na economia mais de 4 bilhões de reais, isso é extremamente significativo, cidades do interior, a simples inscrição no Bolsa Família funciona como cartão de crédito, é uma coisa fenomenal, intensidade do interior que a gente se surpreende, apesar de viajar o Estado lá no planejamento, e a gente fica sabendo, olha, ali tem um polo de confecção, ali tem um polo de não sei o que, e a cidade e a região são extremamente pobres, e a gente não entende por que isso está acontecendo. então, esse relatório, não tenho dúvida, pela reunião de informações que ele possui, trará pistas enormes para a formulação de políticas públicas no futuro, e evidentemente que nem tudo foi aqui captado, ao contrário, tivemos mais surpresas e a gente percebeu que muito a gente não sabia, e também não sabe como captar, porque não está nas estatísticas oficiais disponíveis. De modo geral, o Estado tem reduzido a pobreza, tem avançado na distribuição de renda, tem aumentado os investimentos públicos e privados, só para dar uma ideia, os investimentos em andamento e previstos até 2016, esses investimentos somam na ordem de 40 bilhões de dólares, e o polo petroquímico no final da década de 70 custou 8 bilhões de dólares, um impacto de quase 5 vezes mais do que aconteceu ali e que transformou e mudou a matriz produtiva baiana naquela década. Então, o governo tem procurado ampliar a integração territorial, são 27 territórios de identidade, cada território com um agente de desenvolvimento territorial, que ajuda o governo na relação com a sociedade civil, é um processo em aperfeiçoamento, alguns agentes de desenvolvimento territorial, eles funcionam com a cabeça da sociedade civil, isso é uma coisa interessante, porque às vezes traz, explicita a contradição da relação governo-sociedade civil, e tem ajudado o governo a compreender essa, a complexidade dessa relação e entender que o planejamento de fato precisa vir de lá de baixo e subir a ladeira e não dá para ver de baixo para cima. Inclusão social forte, os programas Água para Todos, Luz para Todos, Todos pela Educação, Pacto pela Vida, o Vida Melhor, que é um programa de inclusão produtiva, todos eles um sucesso e marca do governo. de modo geral, a gente estava discutindo lá as possíveis conclusões do relatório, e a gente percebeu que é uma consolidação do processo de distribuição de renda, maior número de pessoas em idade ativa com maior qualificação, a agricultura familiar em algumas áreas gerando maior valor do que a mera subsistência, isso é uma coisa extremamente importante, mudança na matriz energética com mais incorporação de energia renovável e gás, cidades pequenas e médias com crescimento fabuloso e grandes volumes de investimento em custo programado. Os desafios para concluir, superar as crises de financiamento de curto prazo, atrair novos investimentos, tornar mais eficiente a máquina pública, tem um capítulo aqui sobre isso, tornar a agricultura mais produtiva e superar os gargalos logísticos, apesar dos investimentos do PAC, das grandes obras, a FIOL, a programação da ponte, o sistema viário oeste, que vai impactar em mais de 50 cidades e isso é importante porque a manutenção do crescimento dessas cidades pequenas e médias e a manutenção do próprio mercado interno depende dessa ampliação da infraestrutura. Obrigado. Bom, bom dia a todos e a todas. Eu sou Eduardo Ernesto Felipe, eu sou representante do Projeto Estados do Rio Grande do Sul e, assim como o Raineri comentou antes, Raineri, perdão, que ele comentou antes, eu queria agradecer a Fundação Percel Abramo pelo convite e por nos patrocinar justamente esse momento, esse final de semana, de imersão nas discussões sobre não apenas os estados, mas o Projeto Brasil. É bastante raro que a gente tenha uma fundação ligada a um partido político aqui no Brasil. Eu vi alguma coisa quando morei fora do país e eu achava que isso era fundamental para a gente ter também porque aquilo que a gente vinha discutindo desde ontem, uma coisa é ser governo, outra coisa é ser partido, outra coisa é a ligação com a sociedade civil, enfim, eu acho que a discussão de ideias, não apenas para o Brasil, para o nosso estado lá no Rio Grande do Sul, ela parte de princípios que devem ser princípios totalizantes, evidentemente, mas princípios que têm a ver com as características de cada estado, de cada região do Brasil, enfim, eu acho que só esse tipo de discussão pode nos proporcionar esse tipo de coisa para a gente ver que os nossos problemas podem ser muito mais próximos dos problemas dos colegas de outros estados, mas que há uma tentativa de discutir na totalidade, ou seja, a gente ser humilde aqui de mostrar que realmente as coisas não funcionam da maneira como a gente gostaria. e eu também fico muito feliz porque também aqui na mesa tem a Helena, que é da assessoria técnica do PT, da bancada do Rio Grande do Sul, bancada PT do Rio Grande do Sul, e o Raul Ponte, deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, que vem prestigiar a todos aqui e particularmente o nosso trabalho, o que é bastante... É a verdade, também, desculpe, é a verdade. a dificuldade foi a seguinte, e eu acho que a dificuldade de todos os colegas que estão apresentando aqui sobre os... que fizeram estudos ou que propõem estudos sobre as 27 unidades da federação, é que 12 ou 13 pontos em cerca de 100 páginas não é algo muito simples de ser feito. A gente corre um seríssimo risco de ser reducionista em algumas expectativas no trabalho, e mais do que isso, de... realçar coisas, ou aspectos da sociedade, dos nossos estados, que... dizem mais a respeito à formação daquele que está escrevendo, ou seja, do autor. Então, eu me preocupei bem mais com a economia política, evidentemente, do que outros aspectos. e, enfim, eu acho que tem lacunas em todos os trabalhos, evidentemente, daria para escrever 500, mil páginas sobre o Rio Grande do Sul, os desafios, enfim, mas eu acho que eu consegui chegar a um relatório minimamente completo, e quando eu digo minimamente, é minimamente mesmo, não dá para se aprofundar sobre qualquer um, todos os aspectos do termo, do contrato, do projeto. Mas, enfim, e eu tive que partir de alguns princípios para escrever o relatório, e eu parti de três princípios. O primeiro deles é algo que, digamos assim, a grande mídia gaúcha tem tentado incutir no provável eleitor, evidentemente, deixo para vocês imaginarem do que eu estou falando, é que o Rio Grande do Sul é um estado decadente. Nós somos bombardeados cotidianamente com reportagens falando como outros estados brasileiros são muito mais eficientes, muito mais interessantes, que têm razão de ser para o empresariado gaúcho deixar o Rio Grande do Sul e migrar para outros estados para abrir ou reabrir essas empresas. E isso, ao mesmo tempo, que é um estado bastante orgulhoso das suas tradições. E aí a gente vê o papel que tem a semiótica em mostrar como você pode ser tradicional e ligado ao seu lugar e, ao mesmo tempo, achar que ele pode ser decadente. E o mais incrível é que a decadência pode ser algo charmoso. É muito curioso, muito curioso. Eu não vou citar nomes aqui da grande mídia, mas é cotidiano isso. Enfim, bom, dois. Então, o primeiro é esse, combater a ideia do RS decadente que não faz sentido através dos números. Ele não... Por mais que eu expremo os dados, os problemas gaúchos também são problemas brasileiros. Não tem nada ou ninguém muito melhor que a gente possa dizer esse é o exemplo para ser seguido. Não. Pelo menos, enfim. Dois. Então, combater o RS decadente. Dois. Tem um outro discurso no qual eu discuto no trabalho, que é tentar desmistificar um pouco a ideia do canto da sereia do municipalismo. Eu não sei se os colegas têm visto, mas têm nascido no Brasil por várias, várias razões, movimentos não apenas da direita, da oposição, mas, inclusive, de companheiros que dizem que tem que ser dado mais apoio aos municípios. No Rio Grande do Sul, isso é particularmente forte, porque há um movimento muito grande de prefeitos do interior do Estado, que fazem pressão não apenas sobre o governo do Estado, mas, particularmente, candidatos da oposição que defendem abertamente o municipalismo. E daí dá um cheiro de anos 80, alguma coisa que a gente já viu, que a gente conseguiu superar, aquela velha discussão lá no início dos anos 90, estamos superando os grotões do Brasil, coronéis e coisas do gênero, da influência, porque voltamos ao poder central do Estado ou dos Estados das universidades das unidades da federação e do governo federal, e esse discurso volta com alguma força, e isso faz o governo do Estado um tanto quanto refém, tanto que dá explicações cotidianas a respeito de como promover isso, dado que o governo federal promove algo que eu acho bastante interessante, que é uma discussão territorial do Brasil, consórcios de municípios e coisas do gênero, o que deixa, e dá para entender por quê, boa parte dos prefeitos um tanto quanto inquietos, porque dá a impressão de que estão tirando a minha voz, mas isso é algo que, digamos assim, a mídia ou a grande mídia, aquela que eu falei do ponto 1 do RS Decadente, também está tentando encampar. E o terceiro, e o terceiro aspecto é algo bastante interessante, e que eu acho que também é uma das razões não equivocadas, mas é algo que deveria ser melhor explorado, de que esse discurso do RS Decadente, do Rio Grande do Sul Decadente, economia, sociedade, estamos velhos, precisamos ir para frente, aquela coisa toda, de que o RS Decadente também, ele contribui para, de que jamais houve no Rio Grande do Sul reeleição de governador, a oposição sempre ganhou, e com um dado curioso, nós tivemos em duas edições passadas das eleições, o governador de plantão, à época, ficando em terceiro lugar nas eleições, então ele nem ameaça para um segundo turno ou coisa do gênero, tanto que o Tarso Genro ganha em primeiro turno as eleições, isso tem razão de ser, evidentemente, militância, Estado mal governado, coisa do gênero, mas é algo que está no imaginário das próximas eleições e que eu acho que conta muito na estratégia, enfim, de vitória da situação. Bom, então são esses três aspectos, relembrando rapidamente, o RS Decadente, o canto da sereia do municipalismo e o terceiro, que jamais houve reeleição, que demonstra que as propagandas contrárias dos governos funcionam, também, além de ter alguns governos vazios. Agora, tem três outros aspectos que eu gostaria de chamar a atenção a respeito e que estão também no espírito do relatório sobre esse diagnóstico 2000, 2012, 2013, enfim, onde a gente conseguiu dados até chegar ao resultado final, até o produto. O primeiro deles é o Mercosul, lá em 91, que eu acho que impactou demais o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma economia muito parecida com a Argentina e com o Uruguai. Então, o que foi bom para o Brasil nem sempre foi bom para o Rio Grande do Sul. Eu acho que essa é uma discussão que não precisa ser feita, ainda mais quando se fala no colapso do Mercosul, que ele teria perdido o sentido, que não é mais o que deveria ser, enfim, que ele é um projeto liberal. Eu não duvido de nada disso, mas para nós no Rio Grande do Sul isso nos impacta de maneira brutal. Os dados comprovam isso. A nossa economia é muito parecida com a Argentina e o Uruguai, ou seja, a especialização argentina e o Uruguai, enquanto no Rio Grande do Sul são setores que eram importantes, não totalizantes, mas que acabam sendo, entre aspas, esquecidos nos anos 90, em nome do que? Em nome da eficiência do Estado. Aquela coisa bem Fernando Henrique Cardoso, vantagens comparativas, o que é o tal, virem-se. No fundo é isso. O segundo aspecto é, em 94, o plano real e a valorização do câmbio. O Rio Grande do Sul sempre se pautou como Estado muito importante em termos de exportação para o Brasil, não apenas pelos produtos do chamado hoje agronegócio. me soco como palavrão, eu tenho dificuldade de falar agronegócio, mas às vezes sai meio truncado, mas tá, eu já admito. Bom, fazer o quê? Então, o agronegócio, os produtos do agronegócio ligados à bovinocultura de corte, ligados à soja, ligados ao arroz, que tem a ver com essa coisa do Mercosul também, os argentinos e uruguaios são muito mais produtivos, por razões que a própria história explica, digamos um auxílio grande aos produtores, a própria política sempre foi imbricada na Argentina e no Uruguai com isso, então a gente sabe a força que isso tem e sobretudo um setor que é muito importante para nós, que dava um monte de empregos, uma quantidade impressionante de não apenas postos de trabalho, mas ICMS, exportações, que é o setor coreiro calçadista, ali na região, o que a gente chama do Vale do Sapateiro, distante 50, 60 quilômetros de Porto Alegre e que era o nosso polo industrial por natureza, ali nasceu o movimento sindical, ali foi a integração particularmente dos imigrantes alemães, uma parcela dos imigrantes italianos, ali deu, digamos, a vazão, aquele couro que era jogado fora por conta do charque que depois vai ser usado nos calçados, que são apreciados no mundo inteiro, escolas de design, enfim, já entendi. E um terceiro aspecto dentro de tudo isso também que contamina, digamos assim, no bom sentido o relatório, é a partir de 1995 por conta de tudo isso e muito ligado a governos do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, vantagens comparativas e por aí vai, a saída de muitas empresas do Estado do Rio Grande do Sul. E aí é que está o detalhe, e tem uma coisa perversa em toda essa história, e muito mal estudada, e eu digo de nós, da universidade, que nós somos atropelados pelo tempo e coisas do gênero, mas tem um detalhe que nós somos atropelados. A saída de empresas do Rio Grande do Sul e que vai dar vazão ao discurso do RS decadente, ela tem a ver com algo que nós, da esquerda, julgamos muito bom, qual seja, e que eu acho muito bom e que nós devemos afirmar sempre que é muito bom, que é os direitos do trabalhador. Seguidamente, nos meios de comunicação, são ditos, as empresas saem porque os sindicatos são muito fortes. E é muito curioso, é muito curioso dizer esse tipo de coisa, quer dizer, as empresas vão para lugares que os sindicatos são mais fracos, como isso deveria ser um discurso de humilhação, empolhação do Estado que está recebendo a empresa lendo isso lá do Rio Grande do Sul, dizendo que quer dizer que vocês estão vindo para cá para nos explorar, é isso. Não, mas tem que aplaudir porque é grana, posse de trabalho, coisa do gênero, então, isso acaba, de alguma maneira, no bom sentido do termo, contaminando o relatório desses últimos dez anos, mesmo porque nós tivemos dois governos vazios, vamos dizer, com todas as palavras. Então, o relatório começa no governo Olívio Dutra, que a gente sabe o que foi, de repente, Olívio Dutra perde, vem Germano Rigotto, que é um governo que não disse a que veio, depois Ieda Cruz, que conseguiu ser pior ainda, então, PMDB, PSDB, e volta a Tarso Genro. Então, ele tem, digamos assim, um vale em termos de dados e coisas do gênero no meio do processo, nos anos 2000, começa com Olívio, termina com Tarso, e no meio, um governo do PMDB e do PSDB, que não disseram a que vieram. Só para fechar, que eu sei que já está terminando, o negócio é o seguinte, os dados de DH, então, vou ser bastante breve, os dados de DH mostram que o Rio Grande do Sul caiu de posição. Só que os dados absolutos de DH, eles são maiores do que em qualquer outra época, o que mostra que outros estados brasileiros cresceram mais. Então, você tem uma ilusão estatística, se você colocar uma manchete e DH no Rio Grande do Sul cai, é mentira. Se você dizer que o DH do Rio Grande do Sul em relação a outros estados brasileiros é menor, faz sentido. Qual é a escolha da grande mídia? A gente não precisa dizer qual, não é? Então, é uma questão de trabalhar com os dados e por aí vai. Outra coisa com a qual eu trabalhei, na questão da violência, da saúde, saneamento, habitação, eu trabalhei com um estudo muito interessante do IBGE sobre aglomerações subnormais no Brasil. Aglomerações subnormais no Brasil, que diz respeito ao que é favela, o que são os ribeirinhos e coisas do gênero, mostrando que, no Rio Grande do Sul, a diferença não é tão grande assim. Ou seja, evidentemente que os números são piores, em aglomerações subnormais, o nome já diz tudo. As pessoas não deveriam estar vivendo ali, mas vivem ali. Outra coisa, e daí eu dedico uma boa parte também da parte sobre população em termos de demografia. O saldo migratório do Rio Grande do Sul, assim como o colega falou, ele é negativo. O Rio Grande do Sul deixou de atrair população. Nós perdemos população. E um outro detalhe importante, a população acima de 65 anos tem aumentado de maneira vertiginosa. Um detalhe, entre 2000 e 2010, o Rio Grande do Sul conseguiu ser o 27º lugar, ou seja, o último na unidade da federação, em termos de aumento populacional. O que se passará com o Brasil, em termos números nacionais, em 2030, ou seja, começar a inverter a lógica de aumento populacional e começar a tender a crescimentos negativos, aquela coisa, para quem calcula a derivada, a derivada é negativa, você cresce, mas cresce a taxas negativas. Então, você tem o fôlego da inércia, até um ponto que a inércia acaba e a curva começa a cair. O que se passará com o Brasil em 2030, vai começar a se passar com o Rio Grande do Sul em 2020 e 2025. E daí uma descoberta, e um número assustador, ele é assustador. As gaúchas, eu não sabia, são suecas, dinamarquesas, noreguesas, elas não têm filhos. Elas decidiram, em algum momento, em meados dos anos 90, não terem filhos. e isso faz uma diferença brutal. Tanto é verdade que o tema da abertura de escolas, ele saiu da pauta. Então, um grande negócio no Rio Grande do Sul é abrir casas de saúde do gênero. É um grande negócio, isso falta, realmente falta. Realmente falta e é bom o Estado se atentar a respeito disso, tanto no setor privado quanto no setor público. Pois então, é, aliás, um dos temas da escola de medicina é mostrar que geriatria é um ramo interessante. É um ramo interessante. O charme é fazer neurologia, cardiologia, aquela coisa toda. Mas o charme é esse. E pediatria, aquela coisa do baby boom dos anos 60, dos anos 70, por motivos evidentes. Se bem que velho vira criança, talvez. Bom, deixa para lá. Então, e esse é um tema que eu julgo central na análise. Eu estou vendo o colega aqui do Amapá, os estados do norte, praticamente 40% na população. O Rio Grande do Sul teve 5% em 10 anos. Pará teve 35%, coisa e tal. O único que destoa do norte é o Distrito Federal, por motivos evidentes também. E aliado a isso, e eu já estou encerrando, aliado a isso, uma questão que é fundamental para a gente entender também o Rio Grande do Sul. Acabou a conotação e isso é terrível para nós. Eu olho para o deputado e eu acho que isso deve ser um tema de... enfim, de preocupação é o esvaziamento do interior do Estado. Cada vez mais o PIB, ou seja, geração de riquezas e população está concentrado no eixo entre Porto Alegre, região metropolitana e Caxias do Sul. então nós temos o como 2%, 2,5% do Estado do Rio Grande do Sul, 53%, 54% do PIB e cerca de 51%, 52% da população. Isso é impressionante. Ou seja, o Rio Grande do Sul se assemelha muito ao Uruguai, ao Chile, tudo está em Santiago, tudo está em Monte... cada vez mais, cada vez mais, e uma dificuldade enorme de interiorizar a criação de riquezas. Quando eu digo interiorizar a criação de riquezas, é aquela coisa bem keynesiana, bota a riqueza, bota a empresa, o François Perrou, um grande autor francês de economia regional, ele dizia, não, cria uma grande empresa em algum lugar que as pessoas vão para lá. Agora, bom, você tem que ter infraestrutura e coisa do gênero, mas exatamente, a capital perde população. O Porto Alegre ganhou 5 mil pessoas, 5 mil em 10 anos. 5 mil pessoas em 10 anos. Agora, a região metropolitana cresceu mais. E isso dá vazão ao quê? Por exemplo, aqueles municípios que eram... Alô? Do lado de Porto Alegre, Viamão, que era uma bacia leiteira, que hoje é um município de condomínios fechados, classe média alta, coisa do gênero. Então, a cidade que não está preparada para ter tanta população, vai congestionar a RS040 e coisas do gênero, criando problemas de congestionamento em direção ao Porto Alegre e por aí vai. Para encerrar, eu gostaria de chamar a atenção a respeito dos investimentos produtivos. Também tem muito investimento produtivo. Eu fiz uma lista de 10 ou 20 grandes investimentos produtivos, geração de empresas, particularmente aqueles acima de 100 milhões de reais de empresas que vieram para o Rio Grande do Sul, fruto do desejo e mais do que isso, das viagens do governador indo a alguns países, Portugal, Espanha, Israel e por aí vai, para atrair empresas. E, finalmente, chegar ao ponto de falar de um outro problema ligado à administração pública, que é o problema previdenciário, que tem a ver com o endividamento do Estado, tem a ver com... tem a ver com o tamanho do rombo da Previdência, particularmente o número de inativos sobre o número de ativos e a discussão sobre o endividamento do Estado. O Estado do Rio Grande do Sul, pois há, três vezes. E o grande problema é o seguinte, o Estado do Rio Grande do Sul, por conta disso, boa parte dos ganhos que nós tivemos nesses últimos 10 anos se deve fundamentalmente às políticas federais. A gente não tem que ter vergonha de dizer esse tipo de coisa, porque o Estado acabou ficando estrangulado para pagar suas dívidas, que não é um problema do Rio Grande do Sul, outros Estados partilham isso, mas eu tinha mais uma ou outra coisa para falar. Ah, uma coisa importante, uma mudança bastante na pauta dos nossos parceiros de exportação e importação. o avanço da China é impressionante nas exportações gaúchas. Isso tem um nome, que é a soja. E esse é o grande galho. Esse é o grande galho. A soja não produz emprego. E ela está muito localizada no interior do Estado. E o que é mais penoso é que ela também tem uma cadeia muito pequena de geração de empregos no setor de serviços. de serviços. Então, é o tipo do produto que traz riqueza. Os chineses comem tofu três, quatro vezes por dia, óleo de soja e coisas do gênero. Então, é um produto muito demandado. O nosso porto do Rio Grande viveu uma decadência, depois cresceu de novo, grandes investimentos, enfim. Mas, infelizmente, não gera tanto emprego. E eu acho que é isso que é o fundamental da coisa. Apesar do problema do desemprego estar resolvido. Desculpe. O deputado falou isso aí. O nome Candir já diz muito para nós. Então, para que a gente insiste com isso? Enfim, para concluir, já me encaminhando, eu tinha um último ponto aqui de desafios, coisas do gênero, mas eu vou parar por aqui para não ocupar mais o tempo dos colegas. Mas foi esse o espírito, tentar combater a ideia do RS decadente. Eu não sei por que estão fazendo isso, mas se eu começar a imaginar por que estão fazendo isso, eu acho assustador. muito obrigado, tá? Obrigado. Obrigada, professor Eduardo. Peço desculpa aqui pelo barulhinho, mas é que a gente está querendo resolver o microfone com o problema. Nós vamos passar para o companheiro Arthur, professor Arthur Moretti, lá de Rondônia, mas antes a gente vai substituir aqui a bateria e no caminho a gente vai fazendo isso. Para ganhar tempo, porque a nossa ideia é terminarmos aqui e irmos direto para a mesa de encerramento. 15 minutos, ok. Então, são 11h05, 11h20. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Arthur Moretti, sou professor da Universidade Federal de Rondônia, minha formação rapidamente é física, mas ultimamente eu trabalho com planejamento. Então, razão pela qual eu estou aqui trabalhando nessa perspectiva de construir uma explicação ou uma tentativa de explicação para a Rondônia, ou seja, dentro do que os colegas já comentaram sobre os outros estados. Como vocês sabem, Rondônia fica no extremo leste, do oeste do Brasil. Às vezes, lateralidade é um problema da idade. No extremo oeste do Brasil, fronteira com o Acre, acima, à direita, fronteira com o Amazonas, e abaixo, fronteira com o Mato Grosso, e à esquerda, fronteira com a Bolívia. Então, é um estado extremamente grande, tem a diferença entre 10 mil quilômetros quadrados de São Paulo, são 52 municípios, 1 milhão 493 mil habitantes, 52 municípios, dois municípios apenas com 100 mil habitantes, ou seja, acima de 100 mil habitantes, que é Porto Velho, que tem 400 mil habitantes, de Paraná, que é a cidade menor, tem 100 e pouquinho, ou seja, dá uma diferença fundamental. 76% da população está em 18 municípios. É uma concentração bastante grande, a gente tem 5 municípios entre 50 e 100 mil, 5 municípios entre 30 e 50 mil, 23 entre 10 e 30, e 12 municípios entre 5 e 10, e 5 municípios entre 2 e 5 mil. Nós temos um município chamado Pimenteiras do Oeste, que tem 2.700 e poucos habitantes na fronteira com a Bolívia, que há pouco tempo atrás, o município teve a atividade econômica diminuída de maneira abrupta, porque a Polícia Federal, a Força Nacional, a Polícia Rodoviária Federal e Estadual fizeram uma campanha, uma dessas campanhas policiais, chamada Operação Brabo, que diminuiu a atividade econômica intensamente do município. Vocês entendem? Ou seja, possivelmente, o tráfico de drogas seja uma atividade bastante intensa, porque o município é fronteira com a Bolívia. Isso é um problema bastante grave para a nossa região, a questão do tráfico de drogas, a questão das atividades econômicas não regulamentadas também, é bastante intenso. Só para vocês entenderem um pouco mais, Rondônia tem em torno de 50% da população vivendo diretamente da atividade agrocivil-pastoril. Isso induz 27% de pobreza, 31% de pobreza subjetiva, 25% de taxa de analfabetismo, 37% dos jovens entre 18 e 19 anos só estudam, estão fora da escola, 51% das crianças vivem em famílias que têm renda inferior a meio salário mínimo. Ou seja, essa é uma realidade de Rondônia bastante complicada, que requer um investimento bastante intenso. E o governo federal tem feito investimentos bastante intensos no Estado, em todas as áreas, e isso tem modificado bastante a estrutura do Estado. Veja, dos Estados do Norte, Rondônia, talvez tenha sido, esse número não está claro ainda, que tenha recebido maior quantidade de financiamento do PAC. A senadora Fátima foi uma das que colocou bastante dinheiro naquela região. Oi? é isso, colocado no sentido da mobilização para investimento do governo federal naquela região. Ou seja, é uma questão bastante importante, porque o governo federal tem investido muito, isso porque a capacidade financeira do Estado de Rondônia é uma capacidade financeira bastante estranha no que se refere ao restante do Brasil. Brasil. Mas, rapidamente, só para caracterizar também Rondônia, Rondônia foi constituída em grandes pulsos de migração, até a década de 70, a população de Rondônia era em torno de 111 mil habitantes, em 1990 chegou a 1,2 milhões e em 2010 chegou a 1,4 milhões. Ou seja, entre 70, 60, 70, 80, a migração foi extremamente grande, o entregar para não integrar para não entregar, isso é bastante comum aqui, não tem mais nenhum jovenzinho aqui, todo mundo já ouviu bastante falar dessa... Alguém falou que sou eu, estou vendo. Essa foi um pulso bastante grande, depois nós tivemos um outro pulso da madeira, um outro pulso do extrativismo mineral, depois a madeira novamente e agora em 2000, nessa década de 2000, nesse século, nós tivemos uma migração bastante intensa para a construção das hidrelétricas do madeira que já estão provocando impactos muito negativos na economia do lugar, porque a fase de construção já está finalizando e isso está dando um problema bastante grave na economia do Estado. O eixo Rondônia é sempre do eixo central para a parte oeste, então nós temos a 364 que corta de cima a baixo, norte a sul a norte, temos a 421 também para o oeste, a 425 também para o oeste, a 429 para o oeste e uma estadual apenas para para o leste que é para um município chamado Machadinho do Oeste, que é um município que vai ter um boom de crescimento bastante grande nos próximos anos que tem uma hidrelétrica para ser instalada nesse município e os problemas principalmente de violência é possível que sejam grandes nesse município porque ele é fronteira com um dos municípios do Mato Grosso de maior nível de violência então isso é um complicador bastante intenso para essa região mas rapidamente para não ultrapassar o meu tempo nós analisamos a economia na vertente econômica social, ambiental e de infraestrutura infraestrutura está sendo um investimento grande do governo federal de recuperação de estradas porque todo o nosso transporte ou a maior parte do nosso transporte da porção de Porto Velho para baixo ou seja, a parte mais norte para baixo é toda seca ou seja, é toda por estrada a parte de Porto Velho à direita seria úmida que seria o baixo madeira que é chamado no sentido do Amazonas a infraestrutura ela é baseada em estrada e que não é muito diferente dos outros estados do Brasil a produção e eu vou falar um pouco mais da agricultura familiar ou seja, eu vou me focar nisso é a que tem maior intensidade no estado tanto que a produção de mandioca em toneladas é a maior quantidade produtiva do estado de Rondônia e em segundo lugar vem a soja e a soja tem todos os problemas que vocês sabem de baixa intensidade de mão de obra altíssimo uso de intensivos agrícolas altíssimo uso de que pode dar problemas graves na perspectiva ambiental e social como já aconteceu em outros estados os outros produtos da nossa cesta econômica seria milho cana-de-açúcar que cresceu extremamente grande porque foi instalada uma usina de cana-de-açúcar no município de São Felipe não é isso Fátima? é mas é em São Felipe e outras cerejeiras isso mas intensamente em São Felipe depois vem arroz café banana mas eu reitero que a produção familiar em Rondônia é a produção mais intensa e portanto qualquer investimento na perspectiva da produção precisa estar focalizando na agricultura familiar que tem resultados bastante intensos fora isso fora isso é necessário a gente observar que a renda média do produtor rural ela ela chega a ser 10 vezes menos do que o PIB o que que isso indica que há uma mesma produção da agricultura familiar sendo intensa a mandioca que vem da produção familiar é a maior quantidade do estado entretanto a renda rural é um décimo do PIB do estado de Rondônia ou seja o nosso PIB chega varia entre 9 mil e 10 mil e a renda do produtor rural chega a pouco mil e pouquinho no que se refere a essa comparação ou seja isso é uma oportunidade de investimento uma oportunidade de ação do poder público para alterar o quadro da economia local no que se refere a questão social rapidamente a intensividade do governo federal na injeção de recursos como eu comentei é extremamente grande todos os problemas todos os programas de assistência social são do governo federal o estado tem poucos recursos para isso ou por questão é bem provável a gente não tem esses dados ainda mas é bem provável que a opção de intervenção não seja no outro caminho e não na perspectiva social tanto que o Bolsa Família aumentou de 2004 com 54 mil quase 55 mil famílias para 116 mil famílias no estado de Rondônia ou seja esse crescimento foi bastante intenso e é necessário observar que a economia do Bolsa Família tem bancado usar um termo bastante dos jovens tem sido uma fonte importante para a economia do estado de Rondônia porque a economia do Bolsa Família ou seja o dinheiro ele não entra na poupança ele não gera poupança ele gera consumo absolutamente no mesmo dia que é retirado dos bancos isso é intenso no estado de Rondônia e a gente vai tentar buscar ver como é que isso tem como resultado a dimensão ambiental é catastrófica no estado de Rondônia a quantidade de impactos ambientais das atividades econômicas são bastante intensas em todo em todo o estado seja na perspectiva legal dos grandes projetos de desenvolvimento ou dos grandes programas mas na perspectiva ilegal também é intensa porque há uma invasão de áreas de reserva há uma invasão de áreas ambientais áreas indígenas isso é intenso no estado de Rondônia reitero uma questão importante que as reservas extrativistas do estado de Rondônia estão esvaziando por falta de oportunidade de trabalho para os jovens e os jovens têm saído das reservas extrativistas para as cidades e para serem subempregados ou empregados com baixíssima remuneração no máximo chega ao salário mínimo se os municípios forem um pouco maiores a fiscalização é mais intensa nos municípios menores quando ganha o salário mínimo é considerado muito bem remunerado porque a presença do estado não é intensa para vocês verem o município de 2.700 habitantes a presença do estado para a fiscalização disso não há e isso vira um problema bastante grave a questão da educação nós temos uma universidade federal com sete campos o instituto federal com oito campos instituições privadas estrutura presencial em 18 cidades e o restante é EAD o ensino fundamental é atendido nos 52 municípios com um detalhe importante em todos os municípios nós temos turmas multisseriadas em torno em todos inclusive Porto Velho saindo 10 km ou 20 km do miolinho da cidade a gente tem já estou terminando Fátima a gente tem turmas muito seriadas isso é um problema bastante intenso no ensino médio a falta de professores é gravíssima gravíssima nós temos falta de professores de física química e biologia em todos os municípios e agravando claro eu sou já fui professor de física mas enfim a relação com a física intensa eu fiz um levantamento nós temos professores formados de física em apenas 20 municípios dos 52 ou seja é um problema grave e nós estamos formando apenas 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 12 entre 10 e 15 mas a média é 12 professores de física por ano ou seja para a gente atender a essa demanda vai ser aí uns par de anos e isso é bem provável que a gente não chegue no que se refere a migração a migração do exterior hoje a gente tem uma intensa migração de haitianos que estão entrando pelo Acre chegando a Rondônia migração bastante intensa entretanto os migrantes eles são invisíveis porque trabalham muito naquele limbo e começou-se a estudar um pouco isso a presença de migrantes africanos já é já apareceu a migração de bolivianos por razões óbvias também é bastante intensa mas ultimamente a migração de haitianos é bastante intensa uma das questões importantes que já apareceu nesse trabalho é a inclusão produtiva dos migrantes para que eles não sejam colocados em lugares em situação de vulnerabilidade e vulnerabilidade maior atenção especial se requer principalmente para as mulheres migrantes e as mulheres migrantes haitianas há indícios de que a contaminação com com AIDS é extremamente alta não se conseguiu ainda saber qual a causa dessa mas a contaminação de AIDS já é bastante intensa e isso é um problema para para a estrutura e é comum na região empregada as domésticas e tal isso é um problema porque a relação com casa a relação com com o trato da casa é extremamente diferenciado ou seja já não há mas quase haitianas trabalhando como empregadas domésticas isso é um fato bastante complicado a nossa questão indígena basta basicamente temos reclamações a fazer ou seja os trabalhos o trabalho realizado da questão indígena demonstra muito isso não reconhecimento de territórios remanescentes revisão de limites de terra retirada ilegal de madeiras e minérios de áreas indígenas pesca predatória invasão e abandono pelo poder público nós temos etnias indígenas que estão simplesmente acabando porque o poder público tem sido inócuo nas ações ou propositadamente não sei mas tem tido ações bastante ineficazes na perspectiva indígena uma questão importante que é Rondônia Rondônia tem uma intensividade do uso de energia muito alta porque o nosso consumo é extremamente fora do eixo todos os nossos ar-condicionados são os mesmos que são vendidos no resto do Brasil da mesma forma os aparelhos de chuveiros elétricos são os mesmos ou seja o nosso calor é bastante intenso 40 42 graus a sombra isso é comum sem ar-condicionado você não sobrevive entretanto os mesmos chuveiros elétricos são vendidos em Rondônia são vendidos no Rio Grande do Sul que precisa de quantidade de calor bastante intensa ou seja a gente precisa intervir nessa perspectiva que você tenha equipamentos de uso final muito mais eficientes do que em outros lugares a construção civil também é um outro problema de uso intensivo de energia absolutamente desnecessário porque os modelos construtivos de Rondônia são os mesmos dos outros lugares então isso precisa intervir na questão de uso das energias renováveis principalmente a energia solar pode ser uma intervenção bastante positiva mas absolutamente não existe se vocês observarem não há uma loja nenhuma empresa que tenha comercialização de painéis solares fotovoltaicos no estado de Rondônia nenhuma instalação elétrica você não tem nenhum ninguém que saiba fazer fazer isso ou seja é uma oportunidade também bastante intensa de diminuir no futuro a intensividade do consumo energético do estado de Rondônia muito obrigado ok Fátima obrigado eu também estou aqui monitorando o tempo e com exceção do Rainer e da Bahia todos usaram 20 só o colega que conseguiu ser mais conciso mas vou tentar ficar nesse tempo embora seja difícil bom primeiro acho que a característica do Instituto Federal é que nós somos governo como também Rio Grande do Sul Bahia e o Acre e Sergipe e também particularmente com as semelhanças em relação aos gaúchos e baianos nós sucedemos tivemos o Interregno tivemos um governo Cristóvão depois tivemos lá 12 anos de governo da direita o Roriz dois governos de Roriz e um do Arruda com a particularidade do último ano do Arruda tem sido um ano de crise com quatro governadores inclusive com ameaça de intervenção federal essa fala agora ela está vinculada também a síntese do que a gente já vai apresentar no nosso documento que já está bastante adiantado e também de alguma forma para Fátima que esteve lá no sábado passado que foi a apresentação a Selma que a gente esteve lá fazendo a apresentação na escola de formação então vou dividir essa apresentação que é mais ou menos como está montado o documento em quatro eixos de análise as singularidades do DF o diagnóstico situação do governo e os desafios em relação a esse contexto e as singularidades do DF o DF é capital da república isso marca muito o nosso diagnóstico ao mesmo tempo ele é estado e município ele é uma unidade federativa nova relativamente nova tem pouco mais de 50 anos um território pequeno é a menor unidade da federação e uma particularidade que a nossa periferia metropolitana está situada em outro estado muito embora tenha uma relação muito forte com o DF então essas singularidades elas vão marcar muito muito fortemente o nosso diagnóstico eu destaquei aqui nove pontos primeiro a estrutura do PIB e da ocupação no DF nós temos uma como não poderia ser diferente uma forte participação do setor público ele responde por 55% do PIB do Distrito Federal numa escala muito maior do que qualquer outra unidade federativa e em contrapartida temos uma participação pífia do setor industrial diferentemente da Bahia que a indústria tem um peso de 30% no DF a indústria de formação e a indústria mineral tem um peso de apenas 1,7% no nosso PIB e a agropecuária inexistente 0,5% ela tem até uma expressão mas em termos de PIB isso fica muito reduzido e na área de serviços os serviços privados prevalecem os serviços pessoais a gente quando analisa a pesquisa de emprego e desemprego e compara o DF com as outras unidades federativas a gente vai observar que o peso do emprego doméstico no DF é elevado o peso de todos aqueles segmentos que prestam serviços pessoais e não serviços às empresas tem um peso muito grande por conta do fator renda o que sustenta isso é a renda elevada do DF mas resulta no fato de termos um setor terciário de baixa qualificação e de baixa remuneração então essa estrutura do PIB da ocupação ela revela uma baixa diversificação da nossa estrutura produtiva esse é o primeiro talvez o principal elemento desse diagnóstico derivado disso nós temos uma elevada taxa de desemprego óbvio embora o setor público ele ocupe perto de 25% da nossa força de trabalho e Brasília por isso é conhecida como a capital dos concurseiros só que não tem o bom emprego público para todos apenas um quarto tem acesso então você tem uma procura muito grande todos querem ingressar no setor público o próprio setor privado diz que o grande problema deles lá é perder as melhores cabeças para o setor público mas como não tem espaço para todos nós temos uma taxa de desemprego que é mais próxima das capitais nordestinas Salvador Recife Fortaleza que permite comparação pela PED do que as capitais mais ricas do centro-sul como Porto Alegre a nossa taxa de desemprego é quase o triplo da registrada em Porto Alegre chega perto de 13% dobro da registrada em Belo Horizonte um outro elemento desse diagnóstico é uma a gente quando fala isso o pessoal do movimento sindical chega quase a querer bater na gente mas na verdade o que acontece é que lá está concentrada uma numerosa elite da burocracia estatal essa é a realidade a diferença de salário no Instituto Federal entre os assalariados do setor público do setor privado chega a 4,4 vezes então ela é numerosa porque ali está concentrada a burocracia estatal e ela tem um nível de rendimento muito acima não só do DF mas quando compara com a burocracia estatal do resto do Brasil muito acima com detalhe não é só no governo federal isso também envolve o pessoal do GDF por conta da questão do fundo constitucional do DF que transfere algo em torno de 12 a 13 bilhões para o Distrito Federal para gastos com saúde educação e segurança então esses altos salários eles que vão justificar ou explicar o fato do DF recentemente agora o IBGE divulgou o PIB de 2011 e mais uma vez confirma que o DF tem a maior PIB per capita do Brasil com o tripo da média nacional e o dobro do verificado no estado mais rico da federação que é São Paulo vamos lá a gente continua o quarto aspecto é a questão da elevada receita tributária deputado Ponte estava dizendo aqui que a receita do Rio Grande do Sul é 50 bilhões uma população do Rio Grande do Sul de 11 milhões de habitantes a do DF é de 33 bilhões uma população de 2 milhões e 800 que dá uma receita tributária per capita de 13 mil que não tem igual no Brasil o curioso é que quando a gente observa a população da nossa periferia metropolitana está ali um pouco mais de 40% são 12 municípios goianos da nossa área metropolitana corresponde a mais ou menos 40% da população do DF mas a receita tributária conjunta desses 12 municípios é 20 vezes menor do que a do Instituto Federal e é onde está concentrada a necessidade de investimento então há uma isso é realmente uma coisa complicada embora tenha essa elevada receita tributária há uma limitação da capacidade de investimento por incrível que possa parecer por conta do fato de que por exemplo todo recurso fundo constitucional ele tem que ser direcionado para pagamento de salário todo toda essa massa nada para investimento e parte do recurso da arrecadação própria também tem que complementar os gastos com salários de forma que há uma relativa limitação da capacidade de investimento público o quinto aspecto é a alta desigualdade elevada desigualdade na distribuição social da renda derivado obviamente dessa diferença grande entre assalariados dos dois segmentos e também existe uma elite particularmente na área da construção civil que é muito forte e isso aí vai explicar uma desigualdade na distribuição social da renda muito grande para você ter uma ideia o DF perdeu esse ano a condição de pior índice de gine do Brasil perdeu para o Maranhão porque historicamente o DF tinha o pior índice de gine enquanto entre 2000 e 2010 o Brasil inteiro reduziu foi a única unidade da federação juntamente com o Roraima onde o gine caiu onde o gine cresceu entre 2000 e 2010 caiu no Brasil inteiro cresceu em Roraima queria entender porque que Roraima isso aconteceu e cresceu no DF no DF eu entendo felizmente agora na PNAD teve uma pequena pequena redução uma outra desigualdade muito forte é a desigualdade na distribuição espacial da renda existem disparidades enormes entre as áreas mais ricas e mais pobres que revela uma diferença de renda entre o Lago Sul e a estrutural que são os dois extremos de 20 vezes o que revela problema crônico de segregação social no DF isso é muito muito evidente um sétimo aspecto é a forte concentração do emprego no plano piloto sem similar também no resto do Brasil São Paulo essa concentração nos oito distritos de São Paulo concentra 16% dos empregos plano piloto concentra 50% dos empregos no distrito federal cerca de 700 mil pessoas envolvendo tanto o distrito federal quanto a periferia metropolitana tirando os 100 mil ocupados que moram no DF ou seja 600 mil pessoas diariamente se deslocam para a RA1 basicamente plano piloto para efeito de emprego uma oitava é é elemento importante o elevado fluxo migratório para o DF e aí não só o DF mas para exatamente a periferia metropolitana o DF ainda tem uma taxa de crescimento populacional alta você tinha colocado a questão exatamente que tinha a região norte se caracteriza pelas elevadas taxas de crescimento o DF está nesse grupo exatamente vai ser é explicado em parte por um poder de atração derivado da renda mas o DF perde ele atrai muito migrante mas ele perde para a periferia metropolitana há um fluxo negativo para essa periferia metropolitana que cresce em alguns municípios a população tem crescido da ordem de 6 a 7% ao ano que é uma taxa maluca quando o Brasil está crescendo pouco mais de 1% curioso é que quase metade do crescimento populacional do estado de Goiás na última década aconteceu nesses municípios da periferia metropolitana de Brasília então o que a gente diz lá Goiás tem uma certa razão quando esquece essa região porque o crescimento nessa região não é em função de uma dinâmica do estado de Goiás é em função da existência da capital e o último elemento é derivado disso tudo é essa grande assimetria entre os níveis em qualquer nível renda educação qualquer coisa que a gente pensar do DF e da periferia metropolitana ou seja o que a gente tem constatado aquele modelo da capital concebida para ser o centro político administrativo já foi para o Beleléu aquela concepção inicial de Brasília para 500 mil habitantes a área metropolitana está com 3 milhões e 900 ano que vem chega a 4 milhões e apresenta os problemas as complexidades de qualquer outra metrópole do Brasil em alguns casos até mais grave qual é o balanço do governo nesse quadro já disse o governo assume o governo Agnello assume após um ano de crise profunda o balanço que a gente está fazendo na área social foram vários avanços talvez os principais avanços estejam nessa área na assistência social se avançou muito hoje há uma cobertura 100% em relação a complementação um programa do governo de complementação do Bolsa Família atingindo felizmente lá como essa concentração da pobreza em termos absolutos é pequena então é até mais fácil atingir do que outros estados como Bahia e tal a questão da renda é muito grave ainda houve uma queda embora o desemprego seja elevado houve uma queda do desemprego uma queda da desigualdade se bem que isso aí muito em função de programas federais não propriamente de programas programas locais mas mesmo nessa área alguns problemas na área de saúde principalmente de um grande corporativismo que existe problema crônico tem muito dinheiro e aí Obrigado. E na área de educação, que também é uma outra área importante, aí tem a ver um pouco com problemas mesmo de gestão. Os problemas são complicados. Por exemplo, na área de educação, havia um objetivo... O DF tem uma baixa cobertura, embora tenha um orçamento elevado, uma baixa cobertura na educação infantil, apenas 32% das crianças até 6 anos têm acesso a creche ou a pré-escola, e não se avançou. O programa de governo tinha como objetivo construir 114 creches, e a gente conseguiu, até meados desse ano, construir uma. Vai tentar 20 até o final do governo, mas é muito baixa a realização nessa área. Na infraestrutura, se avançou muito. O programa de moradia, na área de mobilidade, muito embora isso tenha acontecido mais recentemente, a partir exatamente desse ano. Os dois primeiros anos foram muito difíceis. Aí há uma discussão interna muito forte de que houve uma concentração excessiva dos investimentos na implantação do estádio nacional. foi um estádio que carregou muitos recursos do poder público, um estádio bancado pelo recurso público, e isso, de alguma forma, comprometeu investimentos em outras áreas, na área de educação, na área de saneamento. Na gestão, o balanço é que se avançou muito numa área importante, que é a área da transparência, que praticamente no governo dos anteriores isso não existia, mas ainda tem problemas. Participação social, ela é considerada reduzida. Há problema na relação com os movimentos sociais, em particular o movimento sindical. Há uma baixa articulação intersetorial, isso tem sido também bastante discutido. Aquela coisa que a gente não controla, tem acontecido muitos escândalos lá no próprio governo, envolvendo parlamentares da base de apoio, administração, os regionais, já foram quatro demitidos em função de movimentos escândalos. Todos de partidos aliados, nenhum envolvendo o PT. Secretários, é aquela história, nossos aliados cometem os atos e a imprensa coloca governo do PT. Na hora, o ônus cai sobre o governo. É um problema crônico no DF, porque dos 24 deputados da Câmara Legislativa, 21 apoiam o governo. Tirando os seis do PT, sobram 15. Desses 15, nove estão com processo na justiça. Dois, um já foi caçado, o outro está para caçar agora. Então, é uma base de apoio, que ela está minguando, porque o pessoal está sendo... Tem uma discussão também, já finalizando, uma discussão em relação à aplicação do programa de governo, que é uma discussão que a gente fez, Fátima, naquela escola de formação, da importância da gente. E há uma discussão muito forte em relação ao fato de nosso programa não ter sido devidamente considerado. Eu vou apenas, pela questão de tempo, citar apenas um dado aqui, em relação à parte de ocupação territorial. DF é uma unidade muito marcada por isso, tem uma máfia lá do capital imobiliário, algumas figuras conhecidas, Luiz Estevam, Paulo Otávio, Ginha Gelo, tem várias pessoas que são ligadas a essa... Gente ligada, envolvida na Caixa de Pandora, o Zé Afonso... Esqueci o nome dele agora. Mas é na Caixa de Pandora. Mas é um grande empresário dessa área. E o nosso programa de governo dizia revisar integralmente o PDOT, em amplo processo democrático, participativo, promover o andamento territorial, implantar o Estado da Cidade, regulamentando a aplicação dos instrumentos de política urbana para combater a especulação imobiliária. Tudo isso que a gente colocou no programa, a gente esqueceu isso, e aprovamos o PDOT, que o Arruda elaborou em 2009. Foi aprovado no nosso governo. Então, esse é um problema que tem sido muito discutido, da necessidade de a gente rever e valorizar mais o programa. Para finalizar, nos meus 20 minutos, em relação aos desafios, tem uma área que a gente não avançou, que é a área exatamente crucial para o Distrito Federal, que é do desenvolvimento econômico. Para ter uma ideia, já estamos no sétimo secretário, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sétimo, e, felizmente, o último escândalo lá, envolvendo o Paulo Otávio, nos evitou de ter o oitavo. Então, ficou o sétimo que estava já a caminho. Porque isso é crucial. Diversificar a estrutura produtiva é a saída para uma série de problemas, para a questão da alta taxa de desemprego, para a forte dependência do setor público, para a baixa capacidade de arrecadação própria, ou seja, da dependência de transferência da União, da concentração do emprego no plano piloto, da desigualdade da distribuição da renda, tudo, tudo que a gente possa envolver passa por essa questão, diversificar a estrutura produtiva. Mas, obviamente, tendo uma secretaria que não tem estrutura, e ter tido em menos de três anos sete secretários, obviamente que nada poderia acontecer como exatamente ocorreu, nada aconteceu. E o outro desafio enorme é a questão do planejamento integrado com a nossa periferia metropolitana. Como eu disse, está em outro estado, está no estado de Goiás, com uma população que se aproxima de 1 milhão e 200 mil habitantes. Para você ter uma ideia, em 80, ela era de 200 mil, ela multiplicou praticamente por seis no curso de 33 anos. E isso, obviamente, é um desafio enorme, porque ela ocupa algo em torno de 40% da infraestrutura hospitalar do Instituto Federal, atende a essa periferia, e, obviamente, não tem como deixar de atender. Na área de educação, metade do mercado de trabalho desse pessoal é atendido pelo DF. Então, isso tem uma dificuldade grande em termos de uma instância de gestão, mas tem que avançar nisso. Não tem jeito. É um desafio que está colocado e que requer, inclusive, a participação da União. E, por fim, a questão de uma... contraditoriamente a essa necessidade de onde avançar, também tem um problema das apostas, apostas discutíveis. Houve uma aposta clara do governo na questão do desenvolvimento baseado na história dos grandes eventos esportivos. E teve um investimento grande no estágio e tal, levar a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, levou agora a Ginasíade, a Universíade. A questão é que são eventos marginais e efêmeros. Está certo? Então, isso, na verdade, não cria raízes. Passa. Aquela história como aconteceu em outros centros. Então, o balanço que se faz nesse sentido é que onde deveria ter sido feita aposta mesmo verdadeira, não se fez. E se apostou em algo que, na verdade, não resolve o problema crônico que a gente identifica no diagnóstico. Bom dia a todas e todos. Depois de assistir Rio Grande do Sul, Brasília, a gente vê que tem algumas diferenças tão grandes e algumas semelhanças. Uma diferença tão grande com o outro lado, que é o Rio Grande do Sul. Então, eu sou Antônio Sérgio Filocrião, sou professor da Universidade Federal do Amapá e quero agradecer a oportunidade de ter trabalhado com a fundação no sentido de tentar fazer um diagnóstico e entender melhor o estado onde eu nasci. Bem, o Amapá é um estado pequeno, então, nesse sentido, foi criado recente, em 1988, e vinha de um território federal. Logo, acaba tendo uma certa similaridade com Brasília, enquanto o território federal do Amapá, que, em 1991, elegeu o primeiro governador eleito do estado. Então, o trabalho que nós desenvolvemos procura pontuar 91, 2000 e 2010, por próprio interesse do estado que se constituiu, onde muito do que se constituiu naquele, em 1991, acaba afetando os resultados que tem agora. Então, o Amapá, como tinha uma informação dele, a metade dele, para a parte que faz fronteira com a Guiana francesa, com o departamento da França, como os franceses gostam de chamar, acabou ficando muito tempo como uma área contestada, que não perseguia nem o Brasil, nem a França. Então, só em 1901 que se resolve após o massacre que houve de populações brasileiras lá, pelo soldado franceses. Então, era uma região que acabava sendo locais onde se direcionavam os marginalizados, tanto do lado francês como do lado brasileiro, que era o perseguido, o ex-cabando, essa coisa toda. Então, foi um local que se constituiu praticamente sem regras bem definidas no jogo. Diferenciado da parte ao sul, que já foi muito forte o poder do Estado, a fortaleza, a militarização no próprio processo de formação. Então, os resultados acabam sendo até hoje bem diferenciados. Enquanto o prefeito do Oiapó, que é um garimpeiro que tem um problema maior que ele não aceita essas regras que existem aí e acaba querendo colocar dinheiro dele, como é um garimpeiro bem sucedido, para suportar a falta de dinheiro da prefeitura e o Ministério Público não aceita. E ele ameaça renunciar. Só um exemplo para vocês do que acontece. Então, nesse sentido, Amapá, diferente do Rio Grande do Sul, é um Estado que o maior índice é o atrator de imigrante. Então, as nossas taxas de migração, mesmo de 2000 e 2010, decenal, era 40,35%, comparado com o norte de 23 e do Brasil, que é 12,46 nesse decênio. Agora, há tempos atrás, o nosso era 89,5% a migração, quando o Brasil era 43 e o norte era 43 e o Brasil 36. Então, nós atraímos muito migrante em função do, quando se transformou em território, o manganês, como foi toda uma industrialização que aconteceu em cima das minas de manganês, em 1956, e depois o próprio Estado com a zona de livre comércio para tentar se resolver o problema da falta de oportunidade com o encerramento do manganês em 97. Então, nesse sentido, o Amapá, vocês imaginam, além de ser um atrator de imigrante, o maior atrator de imigrante do país, considerado que em 1943, quando foi transformado em território, viviam 25 a 30 mil pessoas, para hoje 700 mil, então, um processo muito rápido de explosão demográfica e com uma característica urbanizada, ou seja, 90% da nossa taxa de urbanização, ele falou na Bahia 70, então, você imagina o problema sobre a pressão sobre o aparato social de atendimento de serviços públicos, então, nesse sentido, nossos indicadores são, comparado com o Brasil, a gente quer chegar na média nacional enquanto os outros locais estão querendo superar a média nacional, educação, saúde, nossos indicadores são extremamente precários comparando com os dados nacionais, e outra questão também, por exemplo, o crescimento, o nosso PIB praticamente acaba sendo em cima das transferências do governo federal, ou seja, a indústria nossa caiu 24% depois do encerramento do manganês na composição do PIB, a agropecuária caiu 12%, enquanto o Brasil nesse período de 2000 e 2010 caiu 5,63% e o norte, daí o Brasil também, não é? Agora, o serviço, o nosso serréia 83,20%, aumentou para 86,83% nesses dez últimos anos, ou seja, enquanto o Brasil foi negativo e o norte também. é uma economia centrada, como a gente chama, do contra-cheque, como dizem, em cima do governo, como é, do servidor público, como Brasília, a semelhança que temos em Brasília. O nosso IDH, na verdade, nos coloca em uma queda de 2000 para 2010, da 13ª posição para a 12ª, então, nós tínhamos a questão da indústria do manganês, ela dava uma capacidade de recursos grande e alguns investimentos que foram feitos no período, só que depois, com o encerramento da atividade do manganês, a transformação do Estado, nós tivemos dificuldade, ou seja, herdamos de território uma quantidade muito grande de funcionários públicos que se mantém lá e o Estado também se constituiu e começa a criar os seus quadros de funcionários. Então, nesse sentido, a nossa é uma economia do contra-cheque como se costuma avaliar. Bem, o indicador de saúde que eu falei, se você pegar o índice de Fijão, nós somos o pior Estado em saúde, né? E, mesmo, e educação também não vai ser muito diferente, então, a nossa relação em saúde é o número de médicos por mil habitantes, enquanto no Brasil, enquanto no Brasil nós consideramos um pequeno que chegou em 2010 com 1,86, o Amapá está com 0,75, só que esses profissionais acabam concentrando onde concentra a população do Estado, que é em dois municípios, que é Macapá e Santana. 74% da população se concentra lá, né? Então, nesse sentido, você imagina quem está fora desse setor, a falta de profissionais em todas as áreas. Estou colocando aqui médicos, enfermeiros e farmacêuticos, o número muito abaixo da média nacional, né? Bem, educação, evidentemente, também, você pega os IDEB e todo o tempo estamos muito abaixo da média nacional, né? E não era para ser diferente, né? Pela pressão demográfica muito rápida, né? É difícil um Estado conseguir atender essa demanda, né? E a redução de analfabetismo, redução à pobreza, sempre estamos mais devagar que o país, né? Que a média do país e, mesmo às vezes, a região, né? Tem. A questão da violência, né? É até um local onde, por exemplo, nós, as vítimas de acidente de trânsito por 100 mil, né? O Amapá conseguiu uma redução de 91 para 2009, né? De 10%, enquanto no Brasil isso aumentou. Agora, em homicídio também se reduziu um pouco, apesar da região norte, nós reduzimos 6,19, entre 91 a 2009, a questão de homicídio por 100 mil habitantes, enquanto na região norte disparou, né? O crescimento foi de 81,32%. Então, tem alguns resultados que, de certa forma, nos tranquilizam por algum tipo de investimento, algum tipo de prática da própria sociedade, né? Bem, agora, um dos problemas que nos preocupa é a questão da gestão pública, né? Ou seja, a incapacidade nossa da conta da demanda que existe sob o ponto de vista do investimento, né? Sobre o ponto de endividamento, agora que nós estamos ainda em cima da receita, né? Nós estamos de 2008 para 2010 que nós começamos a ter um crescimento de 10% para 25%, né? Ou seja, começou a se correr na busca do... na busca do... de superar, né? A dificuldade que tem de utilizar o orçamento nosso através do empréstimo, né? Então, se está buscando recursos para poder dar conta, né? Porque, sob o ponto de vista da... da... da capacidade de investimento do Estado sobre a receita orçamentária, quando o Estado foi criado, ele tinha uma capacidade de investimento de 35%, né? Caiu para 13% em 2000 e 2010 chegou a 6,36%. Então, nós não temos capacidade de investir, dependemos totalmente do governo federal, né? Agora, uma questão que complica mais ainda é a... a... a briga que existe na distribuição do recurso entre os poderes, né? se constituiu a partir da experiência de território uma distribuição onde a capacidade do nosso investimento acaba indo para o judiciário e para o legislativo, né? Nós pegamos o ranking dos 10 estados com maior gasto per capita por... pelo judiciário a Mapai, o primeiro, né? O nosso... gastamos R$ 331,00 per capita com a ação judiciária e com a ação legislativa nós somos o segundo. Perdemos apenas para... para o Estado de Roraima, né? Que é o primeiro que gasta R$ 325,00 por... por per capita com a ação da legislativa, né? O a Mapai é o segundo com R$ 280,00, né? Então, você imagina o que significa isso? Uma assembleia que a gente brigava em... quando a gente estava no governo no período de 94 a 2002 que a gente brigava que se passava R$ 4 milhões por mês para uma assembleia legislativa e R$ 2 milhões era o custo operacional e hoje está se passando com o mesmo tamanho R$ 13,5 milhões por mês para essa assembleia. aí toda hora explode os escândalos de corrupção, né? Que a gente está acompanhando constantemente na mídia nacional em função dessa estrutura que foi criada, né? E a dificuldade que tem de se punir, né? Cria uma situação meio complicada para a sociedade amapainse, né? Bem, a infraestrutura nossa está... nós temos outro problema, né? O Amapá agora que houve investimento de R$ 5 bilhões de reais que a gente fala na interligação ao sistema de geração de sistema energético nacional, né? Que a nossa maior parte da matriz energética era de termoelétrica e você imagina nós tínhamos uma hidrelétrica que foi a primeira hidrelétrica praticamente na região construída com o projeto ICOME com o Riot da ICOME, né? Que garantia 45 megawatts de energia com o crescimento ela aumentou apenas a capacidade para 77 megawatts e uma demanda de 219 megawatts que acaba atendendo por termoelétrica e a emissão que acontece é extremamente alta agora nós vamos interligar talvez para o ano estaremos interligando a rede nacional e quando surge essa possibilidade o investimento em hidrelétrica três grandes hidrelétricas estão sendo construídas que vão... o Amapá vai ser autossuficiente exportador de energia para o sistema nacional, né? Então é o lado positivo vem disso aí e a questão de transporte apesar de nós fazermos nós não temos ligações nenhuma com o Polistrada com o resto do país a nossa saída seria para o... para lá para a Guiana, né? com a ponte binacional que está sendo inaugurada mas só que até hoje de 50 e poucos anos de 1950 até agora a estrada não conseguiu terminar a pavimentação da estrada que liga e que vai interligar com a ponte que está lá que precisa ser inaugurada e a estrada não terminou ainda a pavimentação, né? De lá a gente tem acesso à Venezuela e ao Caribe, né? Bem, e voltando à questão a questão do lado por não ter essa ligação polistrada com o resto do país então nós somos um estado com o maior... mais preservado do país, né? Ou seja, nos desmatamentos que aconteceram de 1988 a 2013 o Amapá foi responsável dos estados da Amazônia apenas por 0,4% do desmatamento, né? e com isso também por outro lado nós somos um estado com maior área protegida 73,4% do território amapaense são reservas são unidades de conservação e reservas indígenas ou seja a alternativa para a gente tem que se buscar a partir de serviços ambientais saídas para investir no desenvolvimento local na necessidade que existe então nesse sentido era esse um quadro que eu tinha para colocar aqui ou seja a mineração acaba sendo alguma coisa que que traz que traz renda que de certo momento dá uma uma tranquilidade em alguns momentos mas a gente recebe aquela maldição que Minas Gerais reclamou a maldição da mineração porque também o resultado depois quando esgota são perversos e nós estamos sentindo isso era isso a terra do navio foi embora a montanha que era afundou virou um buraco e os danos ambientais que ficam com isso então nesse sentido nós temos de um lado do ponto de vista de floresta ou uma diversidade também de recursos naturais preservados mas de outro uma dificuldade de sustentar o desenvolvimento então gente era isso que eu tinha para colocar como estão me cobrando ali obrigado o trabalho vai tratar sobre isso e a gente está discutindo no trabalho essas questões Obrigada Roraima Roraima Bom a Fundação PCU Abramo agradece o trabalho a colaboração dos nossos organizadores dos estudos e nós temos aqui nós ganhamos um tempinho porque a gente tinha programado para encerrar a nossa mesa ao meio dia mas nós ganhamos um tempinho de 20 minutos para poder garantir a participação das pessoas que vieram até aqui assistir a apresentação dos estudos então nós vamos abrir cinco inscrições para comentários a respeito porque isso também é muito bom que a gente tenha esse retorno daquilo que foi apresentado companheiro Donizete já é o primeiro inscrito e a gente vai pedir assim muita disciplina que os comentários sejam restritos a três minutos para que a gente possa de fato ter as contribuições de vocês e irmos nos deslocarmos para a mesa três onde a gente vai ter o encerramento com a participação do nosso companheiro Marco Aurélio Garcia vou pedir ajuda aqui da Reico para levar ali o microfone Donizete e para o deputado Pedro Eugênio que foram os primeiros dois que eu vi escrevendo eu quero fazer um comentário rápido sobre o DF eu trabalhei no DF três anos acompanhando o governo Cristóvão um ano dois anos e depois um ano na Câmara Federal o DF para mim tem uma particularidade também que o Roriz com a sua inteligência para o bem ou para o mal não quero colocar isso aqui ele construiu uma base social a partir dos grandes assentamentos urbanos ele foi um governador nomeado que não tinha apoio dos servidores públicos da cidade administrativa e ele transformou aquilo num grande centro urbano a partir dos assentamentos e ele pegou a população e aumentou a migração para lá naqueles anos porque eu percebo que a população brasileira ela é muito patrimonialista e aí você ganhar um terreno é algo importante para a família e ele criou os assentamentos criou uma base social muito forte e penso que nós perdemos a eleição no governo Cristóvão por dois fatores arrogância do Cristóvão na tratativa com o movimento sindical e na própria disputa com o Roriz e porque nós com esse sentimento legalista resolvemos legalizar os lotes e cobrar e o Roriz tinha dado então tudo que foi feito de muito importante no governo Cristóvão foram feitas coisas extraordinárias se perdeu nesse processo como anda isso hoje eu estou fora do DF vou sempre lá mas vivendo lá não estou mais não estou militando no partido lá como está isso hoje esse sentimento do Rorizismo que lá é mais ou menos igual o Internacional e o Grêmio no Rio Grande do Sul nós éramos vermelho e o Roriz era azul se o azul encontrava com o vermelho tinha briga era muito radicalizado isso como está esse sentimento da base Rorizista em função a isso e o que nós nesse atual governo conseguimos quebrar da hegemonia do Roriz para o processo de desenvolvimento a volta do Roriz criou aquela área dos automóveis que tem uma área muito grande do parque dos automóveis a questão da região da estrutural ali que eu acho que foi uma intervenção econômica que deu muita força depois eu o Arruda e eu devo dizer que cada vez que eu vou a Brasília que eu entro no táxi eu fico um pouco preocupado porque o povo sente falta do Arruda Oi bem eu acho que eu quero parabenizar o Aristides o Vergulino pela apresentação sobre Pernambuco e todos os outros que fizeram suas apresentações e seus estudos que são estudos fundamentais para nós avançarmos na discussão programática da nossa ação enquanto partido e com foco em 2014 então nesse sentido eu acho que Pernambuco a análise de Pernambuco tem que ter um olhar mais próximo e mais abrangente porque ali se trava uma batalha importante tendo em vista que ali tem um candidato que se coloca contra nós em 2014 que poderá ser ele o governador atual ou poderá ser a Marina eu acho que a Marina está aí como uma opção B dependendo do que aconteça portanto eu quero fazer rapidamente algumas considerações políticas sobre esse quadro o discurso e a estratégia que me parece estar lá do PSB é o seguinte o governo Lula foi ótimo excelente o governo Dilma é péssimo é um desastre e que para dar continuidade aos grandes avanços de Lula nós temos que garantir uma alternativa que é a alternativa Eduardo Campos isso está ontem ou é hoje mas já está aí nos blogs e tal o PC do B que está vivendo aí uma crise de não sabe o que fazer da vida porque quer ficar com Dilma e quer ficar com Eduardo ao mesmo tempo fez um programa de televisão onde alugiu os dois e embute mais ou menos nessa tese de forma não tão explícita como eu estou colocando aqui isso nos coloca na obrigação de aprofundarmos a análise do governo do PSB em Pernambuco e de suas contradições para isso não é uma questão local é isso que eu estou querendo colocar aqui não há menor hipótese na minha opinião de aliança de um eventual segundo turno porque no momento que Marina embarcou dentro do PSB ela é alternativa se a situação eventualmente aposta na crise é que a crise internacional nos desequilibre a crítica é contundente na política macroeconômica a crítica é sempre que a qualquer ponto que possa gerar uma crise ela é feita e se por acaso não tiver muito bom para o Eduardo vai de Marina portanto eu não consigo enxergar a menor possibilidade de dizer não mas vamos devagar porque pode ser aliado segundo turno essa é a análise que nós estamos fazendo lá que eu quero compartilhar com os companheiros e companheiras aqui e colocar o seguinte alguns pontos o Aristides teve a oportunidade de nos apresentar o trabalho e o tempo foi curto alguns pontos ressaltar aqui meu tempo esgotou já que eu estou me autocontrolando aqui só para concluir por exemplo a educação não é Aristides os dados de educação a performance da política educacional lá é muito ruim é muito ruim então o grande gestor a grande a coisa da gestão nós precisamos aprofundar essa questão não só para ver o que é que nós enquanto governo federal temos feito no estado mas também fazemos esse contraponto lá um ponto que não sei se está lá Aristides porque também a nossa conversa foi relativamente rápida mas a saúde tem um dado muito interessante é a forma que o nosso governo o governo Dilma é é abordou a questão da falta dos médicos e as dificuldades com os médicos foi através do Mais Médicos e comprando uma briga com a corporação dos médicos qual foi a forma que o governo do estado fez foi terceirizar construir hospitais com recursos federais e nesses hospitais colocar fundações privadas mas nessas fundações privadas colocando médicos e remunerando esses médicos acima do SUS ou seja enquanto que o nosso caminho foi o caminho de fortalecer o SUS o caminho que o governo do estado usou foi está usando está implantando é de desmantelar o SUS já que suga dos SUS médicos para remunerá-los melhor aonde? na região metropolitana do Recife é emblemático esse caso e eu acho que se a gente se debruçar com atenção setorialmente nas políticas públicas lá nós vamos encontrar outras questões como essa o endividamento do estado é preocupante o estado está se endividando e tem uma dificuldade financeira lá que para quem quer se apresentar como alternativa de gestão para o país também é algo preocupante eram esses os pontos que eu queria colocar aqui em adição à apresentação que vocês fizeram e que eu parabenizo e aos demais mas eu estou puxando um pouquinho um abraço para Pernambuco se você me permite a minha preocupação é que a gente consiga aproveitar com a com esse conjunto de relatórios e tendo um quadro nacional que a fundação e a direção do partido pudessem também estabelecer ter uma certa priorização de temas que são comuns digamos a todos os estados porque as desigualdades regionais a desigualdade econômica enfim isso aí é muito difícil mas tem coisas que são comuns principalmente do ponto de vista da gestão pública em que nós precisamos ter uma incidência maior junto com o governo federal para que possamos encontrar saídas o quadro que o Felipe colocou nosso lá quer dizer a gente sofre uma oposição muito grande mas de certa forma pegando o conjunto do Brasil economicamente o Rio Grande do Sul está bem tem problemas etc o nosso grande problema é a finança pública o nosso grande problema são as finanças públicas é o papel do estado que ele não consegue cumprir essa questão da dívida que não se resolve um indexador e um juro absurdo criado lá nos anos quando foi feito pelo Brito nos anos 90 quando a Selic estava em 26% então é um negócio que come um recurso brutal da capacidade de investimento do estado o regime próprio de previdência nosso é o déficit anual é 6 bilhões 6 bilhões por ano e se você dizer não mas está distribuindo renda não está isso aí é para um número muito pequeno de magistrado de juiz da elite do funcionalismo e dos seus dependentes que engancham critérios para continuar recebendo integralmente centenas de milhares de casos na justiça das pessoas querendo manter a integralidade da viúva do viúvo do filho da filha do diabo a quatro e a questão da guerra fiscal que permanece a ausência de uma mudança nessa legislação exportadora de grãos exportadora de produto primário que é um outro absurdo um negócio colonial e que os estados são vítimas porque não nós exportamos cada vez mais soja para que? para concha em China para China para o diabo a quatro mas não adianta não entra um tostão para os cofres públicos as melhores terras todo o esforço produtivo lá se vai para setores que não retornam a briga na Argentina da Cristina ela comprou a briga disputou a briga arrumou aliança com os municípios prometendo aos municípios que lá não tem receita só são tem competência de algumas coisas e conseguiu sustentação política para mexer aquilo que aqui a Globo a guerra do campo não foi nenhuma era a guerra contra meia dúzia de exportadores de soja meia dúzia de rico e ela conseguiu disputando prometendo aos municípios uma parte dessa receita aliados dentro do país para dizer que estava certo que tinha que fazer então eu acho que a questão do piso do magistério não é possível que a gente há 4, 5 anos a gente sangra em todo o país por causa de uma desgraça do indexador quer dizer os estados hoje estão sofrendo duríssima a crise onde nós governamos é o nosso maior problema político porque enfiaram um indexador na lei do piso que não é indexador que não mede custo de vida não mede nada é um troço que maluco agora e os estados e os municípios tem que pagar quer dizer não é possível qual é o problema de botar ali o INPC se uma categoria tem o INPC garantido e o resto vai negociar com o correspondente prefeito e governador quer mais já tem o piso tem o indexador do INPC vai discutir o plus com a capacidade de luta com o sindicato com o prefeito com a condição real de cada situação então eu acho que alguns desses problemas nós precisamos ter uma incidência maior isso que está sendo colocado no judiciário por exemplo essa turma é insaciável eles eu acho que em todos os estados eles indexaram em todos os estados ao Supremo Tribunal Federal então aumenta no Supremo Tribunal Federal é uma cascata que vai independente da condição do estado se o judiciário vai ter uma política salarial indexada ao Gilmar Mendes indexada ao Barbosa então a união tem que assumir isso tem que federalizar toda a justiça pronto federaliza toda a justiça e acabou aí vai negociar agora o que se faz nos estados é um absurdo é um absurdo porque é como se a Amapá Roraima Mato Grosso Rio Grande do Sul Distrito Federal fosse a mesma coisa quer dizer se tem justiça estadual tem que ter uma relação mas eles não admitem isso a magistratura inventou a tese de que ela é nacional e que o juiz tem que receber independente das condições do estado a mesma coisa então esses temas nós precisamos tratar eu acho eu acho que com uma dimensão nacional por exemplo se a previdência complementar que foi criada para os servidores federais fosse criada fosse estendida só estendida para os estados nós já estaria dando olha uma mudança das condições dos nossos estados de enfrentar a crise enfrentar esse setor da previdência brutal e já está criado já existe está aí etc agora a gente criar em cada estado uma previdência complementar específica para o regime próprio é uma disputa política brutal brutal então esses temas são chaves para a questão da gestão pública dos estados a partir do ano que vem e nós tínhamos que incorporar isso como problemas que nós temos que tratar junto pautar isso com o governo federal então são questões que reputo da maior importância junto com a análise que a gente faz aí do conjunto do estado com certeza companheiro Raul nós eu queria informar que ao iniciarmos esse trabalho nós tivemos uma indicação de estruturação do trabalho de elaboração do estudo que é comum para todos os estados agora é um estudo que vai embasar discussão política no partido então nós pretendemos isto que esse estudo no seu conjunto possa fortalecer essa discussão inclusive para o programa de governo da companheira Dilma para a eleição de 2014 vou te dar três minutinhos mesmo Kátia porque nós já estamos sendo pressionados pelo início da mesa de encerramento por mim a gente ficava o dia inteiro da fala excessiva dos homens para variar mas vamos lá bom dia a todas e a todos eu sou Kátia sou do estado de Goiás estou como secretária de comunicação do partido e também do coletivo nacional de mulheres e gostaria de Goiás não teve oportunidade nosso coordenador lá não está presente de apresentar mas de fazer uma pontuação a partir da apresentação do Distrito Federal que nós estamos ali conurbados montuados e convivendo vários problemas quando o companheiro coloca das 600 mil pessoas que se deslocam diariamente do entorno e dessas vários todos os municípios são goianos a gente é sim mas a ampla maioria está ali no estado de Goiás nós percebemos diariamente a dificuldade da mobilidade urbana quem está em Brasília percebe isso e quem está no entorno mais ainda para vocês terem noção quem se desloca 40 quilômetros de Valparaíso está gastando em média 2 horas 2 horas e 40 por dia então quer dizer a pessoa gasta 5 horas do seu dia para se deslocar da sua residência até o seu local de trabalho acho que um outro ponto que merece bastante destaque é o alto índice de violência que tem sido de forma acentuada na região metropolitana do Distrito Federal estão ali então acho que isso merece um destaque bem acentuado e teria outros pontos para colocar mas colaborando com o horário eu só queria acho que o Donizete começou a tocar ali quando ele colocou as suas viagens de táxi eu diria que ontem no pacto federativo aqui nós falamos muito de decisão técnica e decisão política eu acho que o Distrito Federal é uma mostra clara disso que precisa ter uma atenção ainda mais depois dessa sua fala Fátima de que isso vai nortear a nossa política o plano de governo e as nossas ações porque decisões políticas equivocadas geram políticas técnicas também equivocadas então eu acho que é um pouco do que o Distrito Federal está passando a gente que anda e eu estou lá toda semana porque trabalha na Câmara então a gente escuta muito isso mesmo as deficiências do nosso governo e que nós precisamos ter uma atenção assim atentada porque senão nós corremos o risco de perder o governo na próxima gestão obrigada colocamento agora para a mesa 3 e aí e aí que vai e aí Obrigado.